podcast papagaio falante oferecimento é especial é puro malte é império se beber não dirija supermarket oferecimento supermarket mais de 120 lojas é preço é perto é supermarket bad pics só a original bad pics.io e mais cabelo líder em transplantes e tratamentos capilares no brasil o papagaio falante aumenta o som do serginho cadê o som do serginho ele tá aqui e aí esse agente tudo bem chegou hein bicho nove e três porra como é teu barco veio com qual barco eu né eu quando cheguei você tava ali embaixo ué tava ali embaixo esperando você não não esperando você tava ali embaixo não sergio tava esperando seu barco chegar seu barco não chegava você tem que ter consideração com o público que tá esperando eu né tá aqui ó os caras estão dando esporra aqui na gente ainda bem que vocês não se conhecem sabe quem atrasa aqui normalmente né já tá dando esporra aqui ó tá dando todo mundo aqui isso é um absurdo chegamos aqui mas tudo bem a verdade é o seguinte o rio de janeiro não dá mais pra você eu por exemplo eu cheguei um pouco atrasado porque estava fazendo a caridade tinha uma senhora que queria atravessar a rua e ninguém tava ajudando eu parei meu carro fui lá do outro lado da calçada e vim devagarinho ela falou assim puxa eu atravessei a rua errada você me leva até a outra rua aí eu não vou deixar na mão aí eu levei até lá na outra rua ela falou assim puxa vida não é essa rua é na outra rua aí eu voltei nesse tempo que eu fiquei pra lá e pra cá cara de pau até onde vai demorou uns 40 minutos pra lá pra cá pra cá pra lá pra cá que é justamente esses aqui né que agora são nove horas então vocês vão tá certo certo eu quero eu quero dizer a vocês o seguinte hoje vai estar uma pessoa aqui maravilhosa você que gosta de futebol uma lenda você vai reviver aqui momentos maravilhosos com essa fera que agora tem até ele até tem um podcast agora ele tem um podcast que é aqui 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 na GR que aqui na GR tudo em casa é toda segunda-feira né segunda e terça segunda feira segunda feira segunda feira ele faz dois né malandro mas faz um depois do outro é maluco é maluco é maluco é a maior voz do rádio é maluco é a maior voz do rádio é a maior voz do rádio é a maior voz do rádio que é isso aí eu vou agradecer todos vocês estamos vendo agora mais de 180 milhões de pessoas já visualizaram nossa sabe o que é 180 milhões muita visualização de visualizações então você se inscreva no canal às vezes você fica pensando você fica vendo a gente mas não se escreve no canal vamos escrever vamos escrever a gente meu glu glu a gente precisa da sua inscrição para que a gente possa continuar fazendo essa maluquice aqui para vocês essa maluquice essa maluquice já faz E toca o sininho lá para receber a notificação. Toca o sininho, que você vai estar nos ajudando bastante. Agradecer ao nosso apoiador, é super marketing. Obrigado, super marketing. É, Grubu, é super marketing. É perto, é super marketing. Agradecer ao Mais Cabelo, você que está precisando. Você que está com sua autoestima baixa, você que está meio triste, Mais Cabelo vai dar um jeito na sua autoestima. Eu quero agradecer também ao nosso apoiador, o Betpix, que está arrebentando, tem muitos jogos. Opa! A semana está cheia de jogos. Exatamente. Porque lá é saque rápido e Pix na hora. A Império sempre comemorando os melhores momentos da sua vida. Rabelo capricha. Agora, eu acho que você tem que apresentar ele hoje como Cid Moreira. Cid Moreira, vamos lá então. Cid Moreira, Cid Moreira naquele estilo, capricha, hein? Boa noite. Ele é um dos maiores locutores esportivos do Brasil. Ele é apresentador de televisão e foi até professor. Ele é fantástico. Deus, quando nasceu, disse, vai, garotinho. E ele foi o José Carlos Araújo. José Carlos Araújo. Cheguei. Seja bem-vindo. Fala, Sergênio. Seja bem-vindo. Fala, Renato. O cara é bom, hein? O cara é bom. Ele é bom, por isso que ele está aqui, pô. É, rapaz, mas é bom mesmo. Ele é bom. Ele engana a ver. O único cara que eu vi imitar o... Fazer a voz do Cid Moreira, que é difícil. Tem uma galera aí. O velhinho... Tinha a velhinha de Taubaté. Agora, o velhinho de Taubaté é fora de sete. O Cid é fora de sete. Você já viu o Cid Moreira transando? Já viu ele fazendo? Faz o Cid Moreira transando, fazendo amor. Fazendo amor, fazendo amor. Flávia, peraí. Pede licença, Flávia. Flávia, calma que ele vai fazendo amor. Vamos lá. Fazendo amor, Cid Moreira. Qual o nome da mulher dele? Flávia. Flávia. Flávia, Flávia, se prepara que hoje nós vamos fazer um amor gostoso. Eu vou dar uma coça nessa miúda e você vai dar um lustre no vermelhão. Alê, Renato. 9.5 não é para qualquer um, não, cara. Vai fazer 9.6 agora. Mas olha quem fala. Aliás, quero convidar o Cid Moreira para vir aqui. Eu fiz uma viagem com o Cid Moreira. Nós fomos lá visitar a cidade... Não, a cidade do Cid, da Ultrafarma. Do Cid da Ultrafarma. Eu fui no mesmo avião com ele que o Cid enfrentou um aviãozinho. E na fome eu fui do lado dele. Uma figura humana extraordinária. Eu fiz ele abrir a porta do esperado dentro do aviãozinho. Ah, mentira. Ele é espetacular. Me diga uma coisa. Vamos lá. O Cid está com quantos anos? 90, hein? 95 faz 96 esse ano. Eu não acredito. Trabalhei com o Cid muitos anos. Você trabalhou com ele? Trabalhei, lógico, na TV Globo. Que legal. E depois eu fazia, cortava cabelo no salão da Uliana. Da Uliana. Durante muito tempo. Tu foi amigo dele naquelas paradas? Muito sou amigo dele até hoje. Ele é um tremendo... Eu acho que é o maior jornalista que já teve na parada. Eu acho que ninguém chegou àquela idade... Porque geralmente o cara chegou a uma idade muito avançada. A voz muda, né? Sim. Aí as cordas vocais alteram e tal. Mas o Cid é um cara muito metódico. O Cid não come carne vermelha. Ele se cuida, né, cara? Se cuida, se cuida. Faz ginástica. Teve um tempo que ele só jogava tênis e tal. Mas é um cara que cuida do corpo. Não, e também é o seguinte. Ele tem a presença de Deus porque ele fez aquela Bíblia. Então ele é protegido. É verdade. É verdade. Aquela voz dele nunca vai falhar. Não, gravou a Bíblia toda. Inteirinha. Não é para qualquer um, não. Quando vou dormir, eu boto o Salmo 91. Eu sempre escuto na voz dele. Bem-aventurados que caminham. Diz uma coisa. Diz aí, Serginho. Eu não acreditei. Você fala a tua idade normal? Falo. Eu fiz 83 anos. Porra, isso é super. O que é isso, irmão? Com essa pele, essa voz. 83 anos. Eu fiz domingo. Mas estou começando um projeto novo. Como se estivesse nascendo agora. Eu vim aqui participar do podcast do GV, do JP. Aí, de repente, o Beto me viu e disse... Pô, cara, eu quero apostar em você. Beto Guimarães é o homem da GR. É o homem da GR. Esse estúdio aqui moderno. Ele gosta de apostar. Ele gosta de apostar. Está lá embaixo. As empresas estão procurando. Ele começa a arriscar a agenda para poder encaixar todo mundo. Mas ele consegue. E aí, o Beto me convenceu. Estou começando uma fase nova na minha vida. Que maravilha. E, rapaz... Já começou a explodir. Só que o homem lá de cima disse assim... Vai lá que eu vou te ajudar. Não é só o Beto, não. Eu sou o homem lá de cima. Vai, garotinho. Vai mais, vai mais, vai mais. Vai mais, garoto. Aí eu fui. Aí vim, encaixei. Aí, de repente, logo no primeiro programa, Romário chegou aqui. Porra, velho. Cheguei podcast. Cheguei podcast. Aí o Romário logo primeiro. Aí eu fiz o segundo com o Fred, com o presidente Mário Bitancur do Fluminense. Cara, a repercussão foi tão grande que o baixinho foi na canela do Bebeto. Aí o resultado explodiu. O mundo inteiro noticiou. Pô, está em todos os jornais, cara. Eu li hoje de manhã no Globo. Todas as agências noticiosas do mundo procuraram o Beto e pedindo permissão até para reproduzir áudio que você tem aí do Romário. Nós vamos mostrar aqui. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar aqui o... O baixinho. O Romário falou uma parada do Bebeto. Sincerão, né? Porra, bicho. O Romário é muito sincero, né, cara? O Romário é muito... Ele fala o que vem na cabeça dele. E olha, ele não vai a qualquer lugar e fica à vontade. Porque qualquer lugar que ele vai, se ele for obrigado aí, ele fica naquela de... Ó, a defesa. Comigo não. Comigo ele relaxou. Ele sabe, pô, quem sou eu. Convivo com ele há muitos anos. Com o Bebeto. Com o Bebeto. São meus amigos. Mas tu arrumou uma merda aí, né, bicho? Porque, porra... É teu amigo. Bota o negócio aqui. Vai ficar mais doido. Tu arrumou uma merda entre nós aqui. Tá dando uma puta de uma confusão. Eu que arrumei? Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, você arrumou uma confusão aqui nessa porra. Porque, meu irmão, que tão... É, tá. Saiu em tudo que é lugar. Aqui um pouquinho nós vamos mostrar pra vocês. Na Globo One News, tá em tudo que é lugar. O José Carlos... Já tem o negócio aí? Já tem aí o que aconteceu? Tocou o play? Olha a merda que tu arrumou. Vamos assistir, galera. Olha aí. Vamos lá. Olha lá. Eu queria que você sintetizasse uma palavra cada um dos caras que eu vou citar aqui. Ronaldo Fenômeno. Fenômeno. Bebeto. Traidor. É, cara? Pô, todo mundo diz assim. O Bebeto foi o maior parceiro do Ronaldo... Foi, mas não é mais. Do Romário? Ah, foi. Me traiu. Politicamente? Ah, político. É uma história. Pulou de galho? Pulou. Mas na política isso não abitua, não? Você não se acostumou? Ah, não consigo. Mas você vê isso todo dia. Tem algumas coisas na vida que eu levo pra sempre. Fora e dentro da política. Mas você vê isso todo dia, não vê? Todo dia tem. Mas quando é com um cara que você gosta, que você conviveu, e que você tem uma relação de amizade em todo sentido, isso é triste. Tá aí a bomba. Bomba jogada. Nosso senador... Olha a merda que tu arrumou. Você arrumou... Tu explodiu uma bomba. Papá, primeiro... Você explodiu... Papá, primeiro o programa. Foi maravilhoso. Primeiro programa. Quem é? Puta de um ibope. Golão, golão, golão. E tudo o que é lugar. CNN, SBT, Record, Globo. Meu irmão explodiu o bagulho. Foi sim, foi sim. Mas por que que explodiu? Porque o... Mas foi natural, cara. Poderiam até dizer assim, pô, esse cara armou com o Romário, que é amigo dele. Não, jamais. Não, foi espontâneo. Espontâneo. Porra. Agora, jornalismos, é isso. Você surge do cara que realmente... Não é qualquer cara que vai na lata. O Romário vai na lata. Vai na lata. Agora, porra, bicho. Eu não sei como é que vai corrigir isso, né, cara? Eu não sei como é que vai corrigir isso. Eu tenho uma saída. Sabe qual é? Qual a saída? Vou dar furo. Pode botar na tela? Pode, porra. Segunda-feira... Segunda-feira. Segunda-feira, 10 da manhã, eu trago aqui o treinador do Tetra, o Carlos Alberto Parreira. Puta. Que comandou o Bebeto e comandou o Romário. Vai dar outra vez. E às 5 da tarde, o Bebeto Baianinho. Eita! Nossa Senhora! Com um detalhe, eu vou ter o... Porque o Brasil está rachado politicamente. Sim. Tem irmão não falando com o irmão. Tem mulher que rompe com o marido. Tem. Cada política. É verdade. O que eu vou fazer? A política é que separou esses caras. Não foi o futebol, não. Então, segunda-feira, eu vou fazer aquilo que o governo não consegue fazer. Olha lá, cara. Segunda-feira, 15 de maio. 10 da manhã, Parreira. 5 da tarde, Bebeto. No Cheguei Podcast. E aí eu vou tentar, na segunda-feira, tentar fazer a pacificação. Pô, como é que você consiga? Vai engrandecer o Romário. Vai engrandecer o Bebeto. Já que não fazem isso em Brasília, para unir o Brasil, o Brasil tem que ser unificado. O Brasil não pode ser rachado. O norte e o nordeste, uma parte centro-oeste, o sudeste... Mas, politicamente, qual é a história que... É que o Romário e o Bebeto, o Romário pediu ao Bebeto, ele apoiou o Cláudio Castro. Aí, de repente... O Cláudio Castro é o governador do Rio. Candidato a governador do Rio. Reeleição. E aí, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, pediu o Bebeto para o Bebeto apoiar o Rodrigo Neves, prefeito de Niterói. Então, candidato ao governo do Estado. Aí, o Bebeto mudou. Aí, o Romário ficou sentido. E é política. Não foi por causa dos presidentes, não? Não, não, não. Não foi por causa dos governadores. Lógico, quando mudou, mudou de presidente também. Mas tem coisa de partido aí também no meio. Não tem, tem. Era Podemos, PM, sei lá, um negócio desse aí. Mas vamos pacificar o Brasil. Exatamente. E aqui, a GR, o Bebeto Guimarães abriu espaço para a gente ser pacificador, cara. Claro. A gente não quer rachar o Brasil. São dois ídolos, né? Daí, nacionais. Agora você vê. Porque agora você vê que ponto que nós chegamos. Pô, nós estamos aqui com uma lenda, uma lenda do futebol. Quem é que nunca, qual é o ser vivo nesse mundo que nunca ouviu a voz dessa pessoa aqui maravilhosa narrando decisões maravilhosas? Seja na televisão, seja no rádio. E agora você vai... Agora, essa dúvida que você narrou, quantas vezes você narrou essa Romário e Bebeto? Olha, no documentário do Bebeto, do Romário, é o cara... Tem narrações de gols. Eu narrei, não. Eu participei atrás do gol, como repórter, do gol mil do Pelé. Porra. Em 19 de novembro de 69, com o Valdir Amaral transmitido. Valdir Amaral. E narrei o gol mil do Romário em São Januário. Olha aí. Rapaz, então, isso aí está na história deles. Está na história. Eu estou na história deles. Porra. Então, eu participo da vida deles. Como teve o Fred aqui, disse, porra, aquele gol, não sei o que, que você narrou meu e tal. Porra. E não dá para eu guardar. Eu já narrei quatro mil setecentos e oitenta e pouco... Está no meu caderno lá. Cinco mil jogos. 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 Com a média de dois gols por jogo, bota aí nove gols. Nove mil. Nove e dez mil. E o Bebeto e o Romário, para quem, às vezes, não entende pouco de futebol, o Bebeto e o Romário foi uma dupla... Foi a melhor dupla. A melhor dupla. O melhor parceiro do Romário foi o Bebeto. Foi. Acho que foi. Na seleção? Não foi na seleção? Foi. Foi, foi. A Copa de 94... 94 foram os dois ali. Porra, bicho. O Brasil, a comemoração, a vibração. E você vê que o Romário, ele falou assim, meio sentido, né? Você vê que ele ficou ali pensando, assim, ele falou uma coisa assim que... Eu acho ele muito engraçado, cara. É, que foi assim, do coração. Quer dizer, é uma coisa que ele falou, por ele ser sincero, mas ele... É uma coisa que ele não... Sentida. Ele não queria falar, né? Mas chocou o Bebeto, chocou a família. É... Claro, o Bebeto é super sensível, o Bebeto é um cara do bem, rapaz. Às vezes, ele tira uma onda de uma renta. É aquele negócio daquela onda... É um personagem, né? É, mas ele é um cara do bem, um cara, pô... Na noite, o Bebeto não vai nem falar, porque não bebe, não fuma, não faz nada. Mas o Romário gosta de mulher. Negócio de... Todo mundo, todos nós gostamos. Você já pegou as mulheres minhas já, o Romário? É? É mulher que eu queria pegar e pegou as mulheres. Romário é ligeiro mesmo. Você sabe que... O Romário é do meu time, o Romário não é bobo, o Romário é ligeiro. ele, na noite, ele não bebe. É, ele fica só esperando. É na dele, ele fica caçando. Fica ali, não sei como é que é, dá o bote. Ele fica ali, pá, e tal, daqui a pouquinho, ele vai e desce até o chão, porque às vezes é um funk, ele desce até o chão só para agradar. É mesmo? Ele desce até o chão e quando ele sobe, ele já sobe atirando, pá, 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 e derruba, né? O Baxi não é mole, não, cara? Eu gosto muito dele. Eu também, também. Ele vai vir aqui, pô, com certeza. Vou contar uma história. A primeira eleição para senador, ele agora se reelegeu, mas na primeira eleição ele teve 4.700 votos. Aí ele me ligou uma vez, disse assim, Zé, sou candidato a senador, você gravaria os meus programas? Perfeito. Não tenho grana. Não é problema, meu amigo. Vamos gravar. Aí gravei 18 programas da campanha política para ele e é por isso a nossa relação... De amigo, pô. De amigo, cara. Amigo eu não vou... Eu vou dizer, não, eu só faço por dinheiro e tal. E o pior é que eu saía na rua, aqui na praia, na barra, os caras diziam assim, porra, está montado, hein? Deve ter ganho uma grana para comprar um apartamento, hein? Nada disso, só foi amizade. Ninguém acredita que é uma amizade. Não tem dinheiro que compra uma amizade, né, cara? E por isso que eu digo, essa coisa que aconteceu no teu podcast, aí, do Bebeto, do... Sim, do Romário. Eles eram amigos, né, Bruno? E, de repente, a política faz com que as pessoas, de repente, uma amizade de anos e anos... Pô, meu irmão, quantas vezes eles funcionaram juntos... Está rompendo, assim, amigos de infância, porque, ah, porque eu sou o Bolsonaro, o outro é Lula, aí rompeu de vez. A família Galhaço, a família Galhaço, eu tenho tanto carinho por eles que eu já fiz uma vez o leilão na casa deles. Eles eram super unidos, o Bruno e o Tiago. Unidão, o irmãozão. Mas por causa da política que separou. Agora, o Bruno é Lula, né? Sim. E o Tiago é Bolsonaro. O Tiago até foi eleito, né? O Tiago, né? Foi eleito, deputado, deputado federal. Sim, sim, foi. Não se falam mais, um não atura o outro. Meu irmão, a política... Não pode. A gente tem que mudar esse cenário. E esse espaço aqui, o Beto abriu exatamente para a gente pacificar. E a gente tem poder. Eu não sabia da força disso aqui, não. Pode ser. Tu não viu nada. Tu não viu nada. Com televisão. Tu tá falando aqui, eu vou falar aqui um caso engraçado que, pra mim, é uma derrota. Está presente aqui nesse estúdio, não vou falar o nome. Estava comigo do lado, saímos, conhecemos duas gatas maravilhosas, maravilhosas. Conhecemos, curtimos à noite, a balada. Dei um beijo maravilhoso na gata. Meu Deus. A pessoa que está aqui também deu um beijo na outra gata. É mesmo, cara? E tal, pá, e tal, pá. Daqui a pouquinho, ele falou assim, eu vou ali fora só pra fumar. Aí, ele olhou no Instagram da gata que ele tinha acabado de conhecer e ela lá, não vou dizer, ela adorando um determinado candidato. adorava o candidato. Ele voltou, olhou para ela, jogou o cigarro fora, jogou o cigarro fora e eu todo animado, falei, vamos embora, meus amores, vamos lá pra casa, não é normal, já vamos lá pra casa, continuar anoitado, tomar mais um drink, beber, eu curti a vida, fazer a vida virar uma emoção, já estava ali beijando. Você é um roteirista de novela. Já estava ali beijando, já estava me envolvendo, a gata olhando nos meus olhos, olhando nos olhos da gata e ela falou assim, puxa, ele foi fumar, já estou com saudade, a gata já estava envolvida, já estava envolvida, no clima, o vento soprando forte, ameaçando um pouquinho de chuva, eu falei, meu amor, vamos lá pra casa, ela falou assim, claro, tem gin lá, eu falei, tem tudo que você quiser, acha pá, eu falei, traz a ponta e tal, aí ele olha, ele volta, pega o cigarro, assim, joga fora e fala, olha, você gosta de um determinado político, eu não quero mais nada com você. É mesmo. Eu falei, eu não acredito nisso. Porra. Ou seja, porra, meu amor. Ou seja, ele não chegou na urna porque o voto era diferente, é isso? É isso. A definição é essa. Não chegou a votar. E nisso prejudicou o meu romance porque a outra menina estava com ela e ela falou assim, eu vou igual a juro. Só vou se ela for. Ela falou, mas peraí, peraí, não, eu vou embora, ela está chocada. Ela vai embora. Mas quem fez isso, cara? Está aqui nesse estúdio. Quem? 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 Não vou citar o nome, mas está aqui nesse estúdio. Ele falou assim, sabe o que foi? Ô, malandro, você acha que eu vou dormir com uma mulher e acordar com ela? Porra, ela gostando desse candidato? O que é que tem uma coisa a ver com a outra? Eu vou broxar, eu falei, porra, aí você tem que, porra, pegar com força. Eu falei, para com isso, meu amigo. Mas você vê, a política prejudica em tudo, bicho. É verdade, a gente vai pacificar. Negóis do baixinho do Romário eu tenho uma missão. Segunda-feira, galera, 10 da manhã é o mediador que é o Carlos Alberto Parreira, comandou o Zagallo, comandou o Bebedo. Às 5 da tarde a gente vai tentar a paz entre Romário e Bebedo. Cheguei, podcast do garotinho, se inscreve lá já, galera, e toque o sininho para receber notificação dessas entrevistas que são maravilhosas. A galera tem que estar presente. Vou dizer uma coisa aqui, vamos falar um pouco de você aqui. Sim. Você começou aos 14 anos de idade, bicho, pô, mas que coragem. Como assim, cara? Como 14 anos? Como é que é a tua história? No rádio, né? É, eu estudava no colégio Pedro II, ali na Marechal Floriano, só estudei em escola pública. Que era maravilhoso, Pedro II, só quem passava o Pedro II era aquele cara. Meu amigo, era concurso de admissão, eu fiz com o Pedro II e fiz com o colégio militar. Passei nos dois, mas meu pai disse, não, não, vai ser Pedro II, vai ser militar, não, aquela coisa. Dississírio, dississírio. Tem uma história que eu vou querer que você conte aqui para a galera, você não contou no papagaio falando, vou chegar lá. Aí, no Pedro II, naquela época, o ensino público era de qualidade. Estudei na escola pública da prefeitura, depois o Pedro II, depois fui para o ERJ. E eu me preparei no Pedro II para fazer medicina. Eu queria, a minha turma de 22 alunos, 18 médicos. E eu queria ser cirurgião, ortopedista. Eu tenho amigos aí, pediatra, doutor Jaime Weisman, doutor José Cavalieri, pioneiro no transplante renal, tudo colega meu de turma, nefrologista. Bom, aí quando, eu já estava com 14 anos fazendo programa na Rádio Nacional, estudante, era um grupo, Clube Svenil Todd, os locutores eram Meira Filho e Hamilton Frazão, dois dos maiores locutores da época áurea da Rádio Nacional. Isso em 54. Mas como é que você parou lá, cara? Espera aí. Porque eu queria trabalhar em rádio, cara. Eu queria ser... Eu queria trabalhar em rádio. Você chegou lá e falou, pô, eu sou locutora. Não, tinha uma professora, Maria de Lourdes Alves, que coordenava isso e eu fui lá procurá-la. Aí disse assim, tudo bem, faz um teste aí. Aí entrei lá e com a farda do Pedro II, ali. E ao mesmo tempo, na quinta-feira, isso era quinta-feira, isso era na quarta-feira, eu gravava na Rádio Roquete Pinto um programa de estudantes chamado Bandeirantes do Ar. Nesse grupo da Rádio Nacional e da Rádio Bandeirantes, da Rádio Roquete Pinto, fazia parte o Sérgio Murilo, que era cantor da Jornalenguada, que morreu lá em Nova York e tal. Ele era do nosso grupo, cara. Também tinha 14, 15 anos, já cantava lá, brincava de cantar. Era o Clube do Guri na Rádio Tupi e o Clube Juvenil Todd na Rádio Nacional. E aí, terminei o Pedro II, fazia vestibular. Aí tinha para fazer medicina, toda a minha turma passou, todo mundo passou. Tinha que parar pelo menos 10 anos de trabalhar. Uma família humilde, dependendo da minha grana, eu não podia parar. É 6 anos de faculdade, mais residência, mais especialização. especialização e tudo. Está vendo? 10 anos. Aí, eu continuei no rádio e vou escolher um curso. Aí eu digo assim, vou fazer concurso na UERJ para geografia. Aí fiz concurso, passei. Aí fiz concurso para o Estado, passei para professor do Estado. É inteligente, meu irmão. É um cara inteligente, meu irmão. Porque, pô, já passei tudo, hein? Razoável. Aí, razoável. Aí, resultado. Quando eu fiz concurso para o Estado que eu passei, o salário do professor do Estado, era equivalente ao de capitão do Exército com militar ganhando bem. Quando eu me aposentei, meu salário era de cabo com militar ganhando mal. Daí você deduz o que foi educação no Brasil ao longo desses anos. É incrível, né? O salário do professor... Agora, eu quero que você conte uma história... Peraí. O papagaio é falante? É falante. Pode perguntar mesmo. Eu guardo uma história do Serginho. Ah, conta. Que nunca mais eu esqueci. Eu quero que você conte da mesma forma que você contou da outra vez. Peraí. Peraí. O entrevistado é você, porra. Você tinha um padrasto, o general. E quando você entrava no banheiro de manhã, o general queria entrar e não podia. Como é que era a história? Conta para a galera. Não, é... Conta, não. Vai contando. Vai que focar para o general, não. É que a minha mãe casou com o general, cara. Eu tinha 11 anos, meu pai morreu. Aí, depois, eu com 13 anos, 14 anos, minha mãe casou com o general. Aí, a minha mãe falou, meus filhos vêm cá, Sérgio, eu, Carla, minha irmã e meu irmão, Cláudio, que até já faleceu. Meus filhos vêm cá. Eu vou casar com o general, uma pessoa que me ama muito, eu amo muito, vai vir morar na nossa casa. Falei, mãe, se ela está feliz, eu estou feliz. O general está vindo da onde? Da Segunda Guerra, filho. Aí, nós morávamos, nós morávamos ali na, ali na grande Guilherme, na Lagoa. Fonte da Saudade. É, numa parte de três quartos e um banheiro, somente um banheiro. Banheiro. Eu nunca mais esqueci, a primeira noite, o general foi dormir na nossa casa, que ele jogou um grugu na minha mãe. Eu acordei, eu estudava no colégio para o doutorio Vieira, aí acordei em cedir para ir para o colégio, aí quando fui lá no banheiro, o meio estava trancado, aí eu, quem está aí? General! Eu falei, general, dá para dar uma brindinha só para escovar o dente? Aguarde no local! Aí, eu fiquei parado, eu não sabia se tinha, se tinha uma granada, se tinha um foguete, eu fiquei, para, eu tinha 14 anos, né, bicho? Aí, daqui a pouquinho, deu umas 10 minutos, eu bati de novo, general, dá para dar uma brindinha só para escovar o dente? Aguarde no local! Aí, ele ficava duas horas no banheiro, aí eu falei, minha mãe, mãe, eu estou aguardando o local duas dias que eu não vou no colégio. Aí, o baladramento, o que eu fiz? Ele acordava às sete, eu botei meu despertador para 15, para as sete, e foi para o banheiro na frente. Eu botei meu despertador, já fui para o banheiro, dormia na banheira, porque tinha lá a banheira na forrada, aí eu estou lá no banheiro, na banheira na forrada, daqui a pouquinho, quando deu sete horas, veio ele, ele tinha uns cacuetes, o general andava, fazia uns cacuetes, tanto esquisitos assim, ele mancava? Ele, sei lá, ele fazia uns negócios assim, esquisitos, pá. Não era o glú-glú? É, não, não era o glú-glú-glú. Aí, quando ele foi na porta, a porta trancada, quem está aí? Soldado número 14, aguarde no local, general! Sérgio abre a porta, aguarde no local, general! Leila! Leila, o nome da minha mãe, Leila! Eu vou invadir, Leila! Eu vou invadir! O Sérgio está me provocando, pai, começou, meu irmão, começou uma guerra, ele começou a acordar às 6h15, eu 6h05, ele 4h40, E você sacaria o oito ficando mais tempo. Eu só sei o seguinte, quando acabava o novembro das oito, eu ia para o banheiro dormir, eu prejudiquei a família toda, eu prejudiquei a família toda. Está vendo? Eu vi esse cara contando essa história, eu não sei onde foi, foi no Jô... Foi no Jô Soares. Pode ter sido no Jô. Em 1900, você vê essa história, saiu na Veja, a melhor entrevista do Jô Soares, olha que loucura. Olha só. Saiu na Veja, foi em 90, foi em 90. 33 anos? Estão falando de 33 anos. Cara! E às vezes eu conto essas histórias no meu show, eu conto no meu show, você conta isso? Eu conto também, porque as pessoas pedem, você fala, pô, conta a história do general, eu vou e conto a história do general, cara. Olha só. Tem muitas histórias. Eu guardei, eu guardei, eu guardei, cara, ficou marcado. Mas tem muitas histórias no general. Mas é a melhor coisa, você foi professor em geografia, tu é bom em geografia? Eu dei aula de geografia, eu e o Parreira, Carlos Alberto Parreira. Parreira também? Mesmo colégio, ele é professor de educação física. E eu de geografia no colégio estadual professor Doutre Santos em Bangu. Acordava cedo, não tinha carro não, eu pegava o trem, meu amigo. Tu é bom de geografia? Eu sou bom, sou bom. Qual é o maior rio do Brasil? Você acaba até Bangu, ele é bom de geografia. Qual é o maior rio do Brasil? Porra, vai fazer, vai fazer vestibular comigo. Aí, olha aqui. Eles já esqueceram, Rabelo. Não, eu não esqueci, não. Acontece o seguinte. Rio de Janeiro, porra. No momento, no momento, você, a geografia, inclusive, mudou completamente. No tempo que eu estudei, que eu lecionei, você tinha que ir para a Biblioteca Nacional, pesquisar, preparar a aula, tudo mais. Hoje, com isso aqui, estou fazendo o golzinho, o aluno, o professor, tudo tem tudo. Você só pergunta, Capital do Iêmen. E tu colava muito quando tu era garoto? Porque eu colei muito na escola, bicho. Não há um estudante que não tenha colado. Mas tu colava muito, senhor? Muito não, mas colhei algumas vezes. Quem não cola, não sai da escola. Eu colava demais, também. Mas se eu era a minha cola, eu pegava a carteira, aqui, eu pegava o lápis e botava um roteirinho, às vezes, para fazer a dissertação de alguma coisa. Botava um roteirinho, porque não dá para se escrever, tudo, né? Botava um roteirinho. Por exemplo, o nome de Rio, a fluente da margem direita, a fluente da margem esquerda, você botava só a inicial, você guardava, memorizava a inicial, ia mole, mole. Está o processo mnemônico. E eu usei isso também, por exemplo, o cara diz assim, como é que você tramite a Copa do Mundo? Tem um time da Tchecoslováquia, da República Tcheca hoje, da antiga Iugoslávia, os nomes completos, que só tinha consoante, não tinha uma vogal e tal. Aí, diz assim, cara, para memorizar número com nome, você faz assim, o meio está com o sete, o oito e o cinco. Aí, você guarda o nome desses três, guarda o nome dos dois zagueiros diária e você já está com quase todo o time na mão. Até 20 minutos, você vai memorizando, papá, depois de 20 minutos de jogo, você já sabe tudo, já está tudo gravado aqui. Caramba, não, isso é um talento, não é, cara? Isso aí não é para qualquer um, não. Desculpa, mas não é para qualquer um, não. Isso é talento. É técnica. Técnica, mas tem que ter... Será que é naquela pegadinha que outro dia estava vindo na internet que os caras, pô, começam... O cara vai mandar um abraço, manda aí, um abraço para a coção do Rego, do Pinto que cai? Ah, o Cuca Beludo. Não, como é que é? Não, é. Cuca Beludo. Cuca Beludo. Um abraço para o Cuca Beludo. Mas sabe o que é? O cara recebe de cara, transmitindo, vários caíram, vários caíram. Todo mundo cai. Já conseguiu, não, já chegou para mim e eu pulei porque deu tempo de pular. Qual era? Qual era? Era o Cuca Beludo. Cuca Beludo. Esse é famoso, é o Cuca Beludo. É o Cuca Beludo. Um abraço aqui para o Cuca Beludo. Aí cai. A gente caiu aqui, a gente caiu aqui no coção do Rego. É, teve um aqui no Rego. Esse aí já é mais antigo. Hã? Giuseppe Camolis. O quê? Giuseppe Camolis. Giuseppe Camolis. Giuseppe Camolis. E vê cá, aí tu, e como é que tu começou a fazer? Qual foi o primeiro jogo que você narrou? Rapaz, a primeira vez que eu fui transmitir futebol foi na Rádio Globo em 1964. Meu Deus. Um torneio início de juvenis na Irlanda. Antigamente tinha torneio início. É. Tinha em São Paulo, no Rio, todo o Brasil tinha, que era o torneio de apresentação que antecedia o campeonato carioca, o campeonato paulista. Eu lembro disso. Tinha o jogo juvenil antes. Mas tinha de juvenil, tinha de profissional. Era assim, dois times, aí dez minutos cada lado, se empatasse, decidia nos pênaltis, um era eliminado. E o primeiro jogo era canto do Rio e Madureira no estádio das Langeiras. Juvenil. Eu fiz uma tremenda cagada. Troquei tudo, nervoso pra caramba. Meu amigo... Aí que deu certo. Não deu certo. Mas, olha, só faltou me borrar porque eu estava nervoso demais. Porque eu nunca tinha transmitido futebol. Eu queria, mas eu nervoso, porra. Rádio Globo, maior audiência do Brasil. Você com aquela resposta era meio-dia de um sábado. Eu me lembro até hoje. Foi a primeira transmissão. Foi, agora, a maior furada que eu dei, eu vou te contar. o Valdir Amaro era meu chefe, chegou pra mim e disse assim, você vai pra Recife agora. Isso de tarde. Era a Copa Independência em 1922, completando, é, completando 150 anos da Independência. Aí você vai transmitir Portugal e Irã porque o Arthur Agostinho, era o maior locutor de Portugal, ligou pro Valdir Amaro e disse assim, olha, o jogo é aqui de madrugada, eu não vou mandar locutor pra ir, não pude mandar, vê se você consegue um locutor de vocês. Aí o outro, tá bem, vai o Celso Garcia. O Celso Garcia tinha medo de avião. Aí, isso de manhã, falou pro Valdir que não dava pra ir, que ele tava com medo e tal. Aí o Valdir me fala de tarde, vai você. Digo, porra, Valdir, eu não tô... Não, não, passa em casa rápido, pega uma roupinha, vai embora. Aí eu fui pro aeroporto, chego lá no aeroporto de Recife, Guararapes, direto pro estádio, estádio do Arruda, uma luz escura, ruim, antigo, estádio do Arruda, a luz amarelada, sabe? Aí Portugal tava de branco e o Irã tava de vinho, vinho, com a grenar. E, normalmente, Portugal é que jogava com a grenar. Meu amigo, quando eu chego, o operador já tinha colocado as escalações aqui. Eu vou mandar, mandar ver. Eu tramiti Portugal como sendo Irã e o Irã como sendo Portugal. Tu lançou a pegadinha do José Carlos Araújo. Não tinha retorno. Você dizia, vou contar até 20, vou mandar aí. Um, dois, três, 18, 19, 20. Boa noite, Portugal. Tô aqui. Era emissora rádio difusão portuguesa. Tá louco. Meu amigo, terminou 3 a 0 Portugal, eu tramiti 3 a 0 o Irã. Tá de sacanagem. Tudo fez isso. De sacanagem. Naquela época, você fazia a transmissão e depois esperava um telex, um telegrama, um negócio desse da... Hoje tem embrateia, eu tinha embrateia, eu tinha tudo. Eu, quando pego o avião de manhã, abro o jornal, distribuía, comissário distribuía jornal de graça, né? Quando eu abro, eu olho, Portugal 3 a 0. Meu amigo, deu vontade de pular do avião. Tu falou, eu não acredito que eu fiz isso. Nunca tinha feito isso. Porra. Mas eu tramiti sozinho, não tinha repórter, não tinha comentarista, não tinha nada. E não tinha como. Eu cheguei, os times já estavam em campo. O pessoal já comemorando, porra, imagina, o pessoal comemorando. Mas sabe qual foi a minha sorte? Que o jogo correspondia em Portugal a uma hora da manhã, uma e meia da manhã, que a bola rolava. Então, era uma audiência menor do que seria o normal. Sim. Um jogo que não tinha... Era Portugal e Irã. Nunca mais esqueci isso, cara. Uma maior furada, uma maior barrigada. Mas isso é coisa de maluco, meu amor. Pior é você transmitir o jogo inteiro e não perceber. Mas olha aqui, pela tradição, Portugal jogaria com a camisa vinho. Sim, como joga até hoje. E o Irã com a camisa branca. E ninguém te avisou. Foi o contrário. Foi o contrário, meu amigo. E olha, tinha o Eusébio, negou em Portugal. O Eusébio é um jogador. Mas a iluminação era muito ruim. Era luz amarela e a cabine do Arruda era longe pra caramba. Eu mandei ver sozinho e ninguém me chamou a atenção. Não tinha retorno. Era Volsébio. O Eusébio foi o carrasco do Brasil na época do... Foi. 66. Eu me lembro. Quebraram o Pelé na Copa da Inglaterra e o Eusébio foi o cracaço. Tinha um jogador chamado Coluna no meio campo porque ele deu de porrada no Pelé. É brincadeira. Ele caçou o Pelé. Nesse jogo, Brasil e Portugal, o Brasil perdeu. O Pelé saiu carregado. Eu me lembro do filme. Tanto apanhar. No filme, você viu? Eu vi, vi. O Pelé tomou o primeiro, tomou o primeiro, ele caiu. Ele tomou o outro. Ele tomou o outro. Aí saiu de campo. Essa foi a mancada. Saiu da Copa, né? Saiu da Copa. Saiu da Copa. Essa foi a maior mancada. Qual foi o momento que você, assim, na rua, que você é inesquecível assim para você? Foi o lugar assim que você ficou sem fala? Verginho, eu acho... Eu já transmiti 13 Copas do Mundo. Essa última, agora, foi a 13ª. Eu diria a você que o momento mais marcante foi, sem dúvida, o Tetra, em 94, naquela decisão de pênalti, quando o Badi isolou aquela bola. E também em 2002, naquele Brasil e Alemanha, o que o Rivaldo e o Ronaldo Fenômeno fizeram com aquele goleiro Oliver Kahn, que na véspera tinha sido eleito o craque da Copa. É. Cara, e falhou ali, largou a bola, o Ronaldo fez e tal. Foram os dois marcantes que foram as Copas do Mundo que eu conquistei narrando. Que maravilha. Agora, o narrador, Rabino, deve ser o seguinte, uns devem amar e outros devem ficar meio porra, meu irmão, porque vocês, às vezes, falam mais verdades narrando, né? Vocês falam para o... Eu sei disso que... Vocês podem opinar, ter uma opinião própria. Hoje em dia, você tem liberdade na comunicação moderna de você comentar. Olha, para mim foi pênalti. Não precisa... Naquela época, o Mário Viana era um comentarista de Habitat. o Mário Viana. Banheira. Gol legal. Gol legal. Ele fazia como é que era o Mário Viana. Gol legal. porra, é, o Mário Viana foi um milhão de risco. Marcou muitos anos. Jornal Saldanha, Mário Viana. Eu trabalhei com todos esses caras. Jean Saldanha, Mário Viana. É. E o Apolinho, o Austin Rodrigues, que era repórter, e nós sugerimos a ele, transformei ele de repórter em comentarista. É outro gênio da comunicação. Eu não vi outro cara com o poder de comunicação que o Apolinho tem. Até hoje está aí. E ele está aí, né? Até hoje. O show do Apolinho de 5 às 7 na Tupi. A gente transmite futebol pela Tupi. E no canal do Garotinho também transmite o jogo do Garotinho. Amanhã, por exemplo, estou transmitindo Curitiba e Vasco da Gama no estádio Couto Pereira em Curitiba e ao lado do Dé ou Aranha. Dé ou Aranha. Em quem o Chico Anísio se inspirou para o Coalhada. 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 Aquela cabeleira e tal. Hoje está carequinha. Está carequinha. Carequinha. Perdeu tudo. E ver cá, você foi muito amigo do Osmar Santos. O nosso filho do Osmar Santos. foi o maior narrador da história moderna do rádio brasileiro e o Zé Silvério, os dois maiores narradores em São Paulo dos últimos anos. Sem dúvida. O Osmar, a última Copa que nós fizemos juntos foi em 94. Interessante. Foi um ano que ele se acidentou. Não, ele se acidentou em dezembro. Pé do Natal. Foi um acidente de carro. Um acidente de carro. É, um acidente de carro. Bateu num caminhão. A longarina atingiu a cabeça dele. E, interessante, a vida agitada que ele levava na Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Ele saía para Los Angeles de Mercedes, voltava correndo. Aí vinha para São Paulo para cantar bingo na época. O Paulistão aí deve lembrar. Cantava-se bingo no interior para caramba. E o Osmar ganhava um cachezinho e tal. Aí ele vinha, ganhava um cachê no interior de São Paulo, voltava. Puxa vida, hein? Rapaz, e foi a se acidentar. Porque ele era empresário, tinha uma concessionária Mercedes, Volkswagen, no interior de São Paulo. Acho que era Marília. E, na volta, para passar a noite de Natal em casa, chovia. E um motorista de caminhão bêbado deu uma ré e atingiu o carro. e ele até hoje... Meu beijo para você, Osmarzenho. Meu beijo. Osmar Santos. Beijão para você. Meu parceirão. O pessoal da época não esquece. Ele está no coração das pessoas. Ele teve um ESPN, né? Fez um documentário. documentário. Fez comigo, com ele. Ah, que legal. Osmar Santos. Pedro Ernesto, em Porto Alegre. Porto Alegre. Que barato, hein? Milton Neves. Eram cinco, é. Fez a história. O cara ficou... O Marcelo Gomes, o produtor, ficou 13 dias comigo. Eu ia para o banheiro, o cara ia atrás. Eu ia, chegava em casa, ia para a praia, ele ia atrás. Eu ia para a piscina, ele ia atrás. Saindo da rádio, indo para o estádio. Os caras ficaram 13 dias, uma equipe, um trabalho maravilhoso que ele fez com o Osmar e a família, o Milton Neves, Elcio Fiverio, eu e o Pedro Ernesto. Que barato. Isso aí está em alguma plataforma? Está na ESPN. Então, quem assina a ESPN pode assistir isso. Que ótimo. Ô, garotinho, qual é o seu tigre de futebol? Fluminense. Aí. É igual o Sérgio. Eu sei, eu sei. Olha aqui, se o cara trabalha em futebol e disser que não tem time, está em profissão errada. Pois é. O Galvão Bueno é Flamengo, não é? É. O Galvão Bueno é Flamengo. Mas ele não revela, né? O Cleber Machado. O Cleber Machado. É santista. É santista, não é? Essa turma. Cada um tem um time. O Galvão, não, o Galvão, ele declara assim. É Flamengo. Ele fez uma propaganda falando alguma coisa do Flamengo. Eu vi alguma coisa na internet. Mas agora que ele saiu da Globo, ele soltou a franga. Agora ele pode falar o que ele quiser. Aquele negócio do padrão lá, o código de ética, o padrão Globo. Não pode fazer comercial. É, era assim, né? Agora a Libera Geral, para pagar menos aí... Podia nem dar entrevista. Jornalista não podia nem dar entrevista. Ele tem muita credibilidade. E o Galvão se soltou quando passaram a não ficar no ouvido. Não pode comentar. Passa para o Noronha. Passa para o Arnaldo. Depois que acabou isso, ele poupina. Porque o público pede a tua opinião. Você vê na rua. Pô, Zé, vem cá. Foi pênalti ou não foi? Claro que foi. Os caras fanáticos vão contestar você. Mas você tem que... Eu sou... Meu clube é fluminense. Mas ocorre o seguinte. Na rua, o negro pensa que eu sou flamengo. Porque eu narro mais gols do Flamengo. Pois é. E eles não ficam com o pau da vida, não? Com essa... Isso tem que ser imparcial. Mas o fato de a torcida achar que eu sou flamengo é uma prova da minha imparcialidade, da minha isenção. É. Ô, Renato. É verdade. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, lembra isso daqui? É... É destruvado pelo Vica. É destruvado pelo Vica. É destruvado pelo Vica. Tava cheio de perna. Tava cheio de vontade junto. Que maravilha. E o Vica veio, não deixou o Andrade passar. O Vica está na posição, o Mozart também. E o Luiz Carlos pede calma e a falta nas segundas. Que jogo é esse? Tá bom. Tá bom. Pera aí. Pera aí. Atirou, colocou, entrou. 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 Gol. Gol, 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 gol. Fizigo. É isso? Fizigo. Fizigo. Fizigo, com muita alegria. Que jogo é esse? Que jogo é esse? Isso aqui é o Atlético Mineiro? Não. Não sei o que foi. Foi aquela decisão com o Atlético. Eu tinha de 3 a 2. 81? 81. Eu estava lá. É, dezembro de 81. Meu pai me levou. Eu estava lá no negócio de bancada. Essas dílias que você inventa, quem inventa isso? É você mesmo? Não, eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo. Rapaz, olha aqui. Eu, como professor, o Chico falava sempre para mim, Zé, fica antenado no que está à tua volta. Aí, por exemplo, Renato Rabelo, sou eu. Então, quando botar a minha vinha, José Carlos, sou eu. Sou eu. Cheguei, voltei, o golão, golão, porque acontece o seguinte, se você não registrar, vem um cara e te rouba. E aí, eu me lembro que o Aro, tudo que eu criava, tipo assim, o Garotinho, foi o Deni Menezes que passou a me chamar de Garotinho, porque eu chamava todo mundo de Garotinho. Eu não sabia o teu nome, dizia, o Garotinho, vem cá, o Garotinho, vem cá, o Garotinho. Não sabia. Aí, o Deni passou a me anunciar como Garotinho. E aí, o Haroldo de Andrade, foi um grande nome da Rádio Globo, chegou uma vez no sagão lá do prédio do Globo, chegou para mim e disse assim, Zé, registra isso. Aí, eu tinha um advogado amigo meu, Carlos Alberto Lemos, aí eu falei para ele, pô, como é que a gente faz? Não, a gente vai fazer o processo no INPI. Eu registrei tudo que eu falo, está registrado. E vem cá, e o seu nome, eu soube que também tentaram surrupiar seu nome, o Garotinho. Garotinho. Como é que foi essa história? Conta aí. A política é um negócio de jogo sujo. Tiraram o teu Garotinho? Não, o Anthony, o Willian Oliveira Matheus, ele era meu estagiário na Rádio Nacional em 1980, levado pelo Heraldo Leite, vindo de Campos. E aí, comigo, ele era Tony Matheus, inclusive no Jô, quando eu fui, eu contei isso, o Jô ainda brincou para caramba e tal. Era Tony Matheus. Aí, roubou o Garotinho, começou a usar o Garotinho de Campos, aí botou no registro civil da família toda, Garotinho, tudo no nome. Não, não, Garotinho é meu nome. Aí, os inimigos dele, na hora que ele moveu a ação na Justiça Federal e Estadual, e perdeu Federal para o INP e me caçar, e tirar a marca. E me proibir de usar. Caramba, velho. O político, o perfil, a maioria é isso. Cara, é porque ele era radialista lá em Campos, eu sei porque eu sou de Campos. Então, eu ia passar férias lá, eu sempre ouvia, era o Garotinho, show do Garotinho. Já tinha um Garotinho lá em Campos. Aí eu falava, pô, mas o Garotinho não era o Garotinho, o Zé Carlos Araújo? Sou mais velho que ele. Pois é. Não, mas quando ele foi para a Justiça Estadual, a vara civil, o juiz, Sérgio Lúcio, acho que Oliveira Cruz, e depois virou desembargador e já se aposentou. O juiz falou assim, mas peraí, você quer tirar a marca Garotinho dele? Eu estudava em Araruama, sei lá, já ouvindo o Zé Carlos lá na Copa de 74, na Alemanha. Ele já era o Garotinho, papai. Aí o resultado acabou, a audiência ali, a Justiça Federal também deu ganho de causa a mim, a marca é minha, no NPI. E aí o Zé Roberto Marinho, que era meu chefe, me chamou e disse assim, Zé, porra, cede para ele, até segunda ordem, os advogados da... Estou dando microfone. Naquela época era Globopar, era holding da Globo, os advogados me deram toda a assistência, aí eu passei para ele até segunda ordem, para ele usar o Garotinho nas classes aí de comunicação. Pô, e aí ele usou e usa até hoje. Mas, porra, papai do céu está de olho, cara. É, está tudo certo. É, o que é teu é teu. É, o papai do céu está de olho, está de olho. O que é teu é teu. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, tá. Não, está dando uma microfonia. Está dando uma microfoniazinha. Está alto, está alto. O microfone está no microfone. Ah. O microfone está aqui perto? Ah, quando eu tiro o microfone. É, quando eu tiro o microfone. É, quando eu tiro o microfone. É, porque é tudo eletrônico. É a modernidade, cara, é a modernidade. Você está casado, você tem filho, como é que é a tua história? Não, não tem filho, não. Eu sou casado, como disse o Ziraldo uma vez, para mim. Porra, você é pior que mineiro, você é econômico. Eu estou casado com a mesma mulher, Daisy Maziotti. É mesmo? Vou fazer 55 anos de casado. Que bonito, cara. 55 anos. 55 anos. Barril Tony Ramos. Caramba, cara. É, que bonito isso. Não, é pior para caramba, cara. Você sabe, garotinho, 55 anos de casado, você sabe que eu tenho... Eu chamei ele até de tio e de tia, né? E ela me falou assim, Serginho, eu estou casado com o Pedrão, o nome dele é Pedrão, tio Pedrão, há 54 anos. Olha que loucura. Outro dia, Serginho, eu estava deitada de bruxos. O Pedrão veio e me pegou no pé. Falei, meu Deus do céu. Do pé, me pegou na panturrilha. Falei, meu Deus do céu. Na panturrilha, me pegou na coxa. Falei, meu Deus do céu. É hoje. Pegou no bumbum e parou. Falei, amor, por que parou? Achei o controle. É assim depois de tantos anos de casado? 55 anos de casado. Para você se manter casado, tem que ser parceiro. Primeiro que a mulher me conheceu duro. Ela dura também. Tanto que a gente começou a vida do zero. Não, levou uns três anos, pelo menos, para zerar. Porque a gente casou só com o Carnê. Aquele Carnê da televisão, Carnê do sofá, Carnê do não sei o quê. O que loucura? É só Carnê. Você casou muito nozinho? Eu casei com 28 anos. Minha mulher tinha 25. Caramba, vocês estão juntos até hoje. Até hoje. Quando é maravilhoso, isso não acontece para hoje em dia. Não, não, é difícil. Hoje em dia é difícil. E é preciso também você superar momentos difíceis. Porque tem dia que você está brigando e tal, mas tem que ter controle, equilíbrio e compreensão. Isso, graças a Deus, a gente tem. É uma parceria, né? É uma amusade. Você acha que, por exemplo, eu namoro uma gata aí, bicho. Ela está toda falando, pô, porque a gente tem que casar e tal, pá e pá e tal. O Sérgio vai casar esse ano, sabe? Esquece, esquece. Vai ter um casamento. A gente vai ter convidado. Eu vou, pô, eu quero ir. Esquece, esquece. Eu não estou até aí, eu acho. Não tem que fazer impressão, não, brother. Esse cara é porra. É o quê? Terceiro tempo, quatro tempo? Não, bicho. Eu adoro ela, eu amo ela. Mas é, pô, e tal. Aí, outro dia, a gente fez até um estágio. Porque no início, no início, a gente, quando eu estava namorando, garotinho, era assim, os bichinhos, assim, ó. Vem cá, minha pombinha. Vem cá, meu gatinho. Vem cá, meu ursinho. Os bichinhos, tudo pequenininho. Aí, tu casa, os bichos crescem. Sua anta, seu porco, seu cavalo, os bichos crescem. Do nada, do nada, os bichos crescem. Mas você acha, por exemplo, olha, o fato de eu não ter filhos foi uma opção nossa. Ah, foi a opção? É, porque eu não fiz tratamento, ela não fez tratamento. Ele disse, o meu urnão, pô, se papai do céu não quer, por que eu vou forçar a barra? Eu não vou forçar a barra. Eu penso assim. É muito casamento que acaba por causa disso, às vezes. É, às vezes, não, porque ela não vai me dar filha, eu vou procurar uma que consiga ter filhos. Mas vocês tentavam ter filhos? Você chegou à intenção de você não ter filhos? Chegamos a tentar, tentar, tentar. Aí fizemos exames e tal. O problema era meu, mas tinha medicamento para tomar e tal, mas a gente combinou. Não, vou fazer uma coisa. Não tem, não tem, acabou, vai tocar sim. Entendeu? E não pensou em adotar, não? Nunca pensou em adotar uma criança? Não. Então, espiritualmente, a minha mulher foi contra a adoção. Entendeu? Ela tem os princípios dela, né? Ah, espiritualmente? Espiritualmente. Ah, sim. É, porque eu vejo muitos que adotaram e que em determinado momento da vida a criança é revelada, a criança, ou adolescente, que ela foi adotada e muda completamente o cenário. Quer conhecer a mãe biológica? A mãe biológica tem essa história. Eu acho que isso talvez tenha... Pode ter influenciado. Pode ter. Quer ir embora. Acho que não tem. Agora... Mas acho que pelo contrário, porque tem tanta criança, estou dizendo... Não, mas eu sou favorável à adoção. Acho que todo mundo deve adotar. Por exemplo, eu amo cachorro. Amo. Minha mulher ama cachorro. O Ronaldo me deu um labrador, o Ronaldo Fenôme, me deu um labrador lá em Madrid. O meu sobrinho trouxe o Bruno. Era com dois meses, dois meses. O Rony. Rapaz, quando ele morreu, meu amigo... Ah, é. Você sempre perdeu seu filho. É horrível. É horrível. Todo mundo já passou por isso. Eu ganhei do meu sobrinho uma Golden. Esse era o labrador. Ganhei uma Golden. Ficou 11 anos com a gente, sofrendo com câncer, a minha mulher lutando, fizemos todos os tratamentos, cirurgia e tal. Morreu. Meu amigo. É que nem um filho. Cara, é que nem filho. É filho. Agora, a lealdade do animal... É maravilhoso. O animal ensina a gente. O que é o amor, né? Ensina a gente. Com certeza, eu sei. Eu vejo na internet toda hora alguma cena incrível assim do animal. Eu vejo, eu vejo, eu vejo. A inteligência dele, a sensibilidade. Eu, por exemplo, estava sentindo mal do doente, ele já tinha sensibilidade, já vinha para perto, já sabia que você não estava bem. O cachorro é o melhor... É a lealdade, a lealdade. É uma sensibilidade. Se eu pudesse, eu casava com o cachorro, porque o cachorro, você chega, às vezes, está querendo fugir do negócio. Você chega bêbado, ele não reclama, ele vem e te abraça. É. Ele está sempre com carinho, para te dar. De madrugada, ele vai fazer festa. Ele desce fazendo a maior festa. Aonde você vai encontrar isso? Às vezes, você troca até o nome da cachorrinha. É. A cachorrinha pode se chamar Frederica, você chama de Pamela. Ela tem desse mesmo. Você sabe que... A Pamela, ela vem toda alegre. Você sabe que eu tenho uma lembrança. Eu me lembro que eu cheguei da Copa do Mundo, acho que foi do Japão, da Coreia do Japão, em 2002. Quando eu cheguei em casa, cheguei três e meia, quatro horas da manhã. Eu digo, eu não vou acordar a minha mulher, não. Vou fazer uma hora por aqui. Rapaz, o Rony, o labrador, ele dava a volta, se mijava todo de alegria me vendo. Cara, aquilo ali emociona qualquer um. É verdade. Não é? Não. Eu amo o animal. Você tem cachorro? É, eu tenho cachorro. E eu sou embaixador do maior santuário particular do mundo de animais abandonados. É? É. Eu acho bonito. É o Rony da Rua, lá em Peruíbe. Que bacana. É um lugar muito sério, muito maneiro, que trata os animais que nem... Renato, tem cachorro? Não, já tive. Quando eu tive essa dor de perda do cachorro. Nós estamos sem cachorro agora, exatamente porque eles estão de luto, cara. Ah, mas adota outro, adota outro. Eu acho que sim. Adota outro que, pô... Às vezes é bom. Não dá para viver mais sem cachorro. Tem uma vida muito louca de viagem, de coisa, que não dá para ter cachorro, porque senão eu não vou dar atenção para o bichinho. A Xuxa tem um cachorrinho que ela viaja. Onde ela está, o cachorrinho está. É verdade. Se você olhar para ela, ela está acendendo o banheiro, o cachorrinho está ali no banheiro, ela está no cerrone, ela está no cinema, o cachorro vai para o cinema, o cachorro vai para o cinema, o cachorro vai para o gênero. É verdade. O cachorro vai nos aviões viajados que ela tem os aviões viajados. Mas olha aqui, hoje o choque... Ela bota ele aqui... Não, eu digo isso porque o Rio Design, o Village... É, tem dia da noção, né? Você pode entrar com o cachorrinho e tal. Ah, pode, tudo. Claro, claro. Hoje está facilitando tudo. That's friendly, né? Aquelas coisas. Estão perguntando aqui o DJ Roma, de 97, pergunta ao José Carlos se ele tinha amizade com o Januário de Oliveira. Tinha, pô. Trabalhei com o Januário muitos anos. Ele faleceu, acho que ele estava morando em Natal, quando faleceu. Ele pegou um diabetes muito brabo, perdeu a visão e foi um locutor que marcou história. Trabalhou comigo na Rádio Nacional e depois ele marcou muito na TV Bandeirantes. Tá lá o corpo. estendido no chão, né? Ele botou aqui o Januário de Oliveira. Um vozerão gaúcho de alegretes. Um gaúcho de alegretes. É uma terra do João Saldanha. Que barato. Você, como esse grande narrador que você é, e você é conhecidíssimo, quem nunca ouviu o José Carlos não ouviu o rádio, não viu nada sobre futebol. Você, às vezes, quando está na rua, aí você entra no elevador assim, o cara olha e fala você é o José Carlos, você é o garotinho. Ah, narra um gol para mim. Você tem os malucos que no meio da rua, no meio da rua. Às vezes o cara olha para mim e fala, pô, estou a piada. Eu falo, tu é louco. O Chico me contou uma vez que o cara, ele foi a uma reunião, aí o cara pediu, tinha muitos militares, general, capitão, coronel. Chico Anísio? É. Aí falando para ele assim, pô, conta uma piada aqui para a gente na roda. Eu vou contar. Mas se vocês fizerem ordem unida aqui, marchando, vamos lá, um, dois, é bem isso. Mas não acontece comigo não. Acontece, hoje é selfie, né? Selfie a toda hora, a galera pega. Porque eu fiz televisão, quando eu fui para a TV, todo mundo começa por uma TV menor para ir para a TV Globo. Eu comecei pela TV Globo. Já começou lá, né? Em 1985, Alice Maria fez um teste comigo, eu estava na Rádio Globo, voltei para a Rádio Globo em 1984. Aí Alice me contratou para ser o apresentador do esporte espetacular que estava começando, entrando no ar. Olha. É. Aí, pô, eu fui fazer aquele piloto e tal, aí quando eu leio TP, um texto que não era eu, eu não estava acostumado com TP, né? Pô, não fui eu que escrevi, pô. TP, para quem não sabe, é aquela coisa... Ele é pronta. Fica aquele atrás da câmera, o jornalista geralmente está lendo ali aquilo ali. O cara do jornal nacional não faz. O que os jornais fazem? Aí, quando eu leio aquilo, eu digo, Alice, porra, não está natural, não está autêntico, porque eu estou acostumado a improvisar. Aí eu vou ler um negócio que eu não escrevi, não me senti bem. Aí você não tem problema. Eu vou fazer o... Você vai ficar no Globo Esporte, o Léo Batista, que está aí até hoje. Até hoje, cara. E o Fernando Vanuti, meu amigo Fernandinho. Começou com ele, né? Os dois faziam o Globo Esporte e, naquela época, o Globo Esporte tinha um bloco local. O resto era em rede. E o bloco local do Rio eu fazia. Que bacana. Uma coluna, o bloco local. Então, foi assim que eu comecei ali. Depois, eu fui para a TV Educativa, hoje a TV é Brasil. Fiz uma sociedade... Mesa Redonda. Fiz uma sociedade com o Galvão no Mesa Redonda, na CNT. Ele foi para Curitiba, eu ficava aqui no Rio. Você pegou o Galvão quando ele foi para a CNT, naquela época? Foi. Ele largou a Globo, nós fomos no Galvão Guerreiro, quando ele foi para a CNT, em Curitiba, e eu aqui no Rio. Você emitiu aquela decisão de São Paulo, não foi isso, na CNT? Eu acho que foi. É? Que deu 18 pontos. Era o Martínez, o Martínez lá. O Martínez, O Zé Carlos Martínez. O Zé Carlos Martínez. O Zé Carlos morreu. Morreu de acidente de carro. Não, de avião. De avião. E o Flávio assumiu tudo. Assumiu. E o Oscarzinho Martínez, que é o filho do Zé Carlos. É, exatamente. E eu fiquei ali, eu fiquei ali na CNT, durante 14 anos, apresentando Mesa Redonda. Chegou um ponto de projeção, tipo assim, 94 eliminatórias. O Brasil jogou com o Uruguai no Maracanã. O Brasil ganhou, classificado. O Parreira, com o uniforme da CBF, ele foi do Maracanã para São Cristóbal participar ao vivo na Mesa Redonda, na CNT. Era eu, Noronha, Gilson, Ricardo, Bení, Benítez, Áureo Ameno, um monte de gente. Só os férios. E conseguia dar mais de 5 pontos numa TV que não tinha... Pô, a CNT. É a CNT. De noite, 5 pontos. Muito ponto. Era troço pra caramba. Muito ponto. Chegou o ponto que a TV Globo vendia para a Kaiser, a... Baixinho da Kaiser. É, o Baixinho da Kaiser, aquele... O Baixinho da Kaiser. O Baixinho da Kaiser. O Baixinho da Kaiser. Sei lá, cara. É, igual o Pacheco da Gilete. Pacheco, camisador da seleção. Subiu, né? Subiu, né? Personais que subiram. O cara do Bombril, lembra o cara do Bombril? Me lembra o Moreno. Moreno, Moreno. Moreno é ator. Cara do Moreno, né? Mas aí, o que que aconteceu? Eles me pagavam, que eles não tinham espaço, não tinha esporte, TV, né? Não tinha espaço pra promover o campeonato carioca, e me pagavam uma grana pra botar aquele patrocínio da cerveja no meu programa, e eu contratei Nunes, Jairzinho, cada um com a camisa do clube, o Roberto Dinamite, e aí a gente fazia um debate com a camisa do clube do campeonato carioca. Que maravilha. E tu patrocinado com esse patrocínio? Não, bancado pela TV Globo. Eu tinha os meus patrocinadores, mas a TV Globo me deu o patrocínio da cerveja pra eu ter aquele espaço e ela pagar o compromisso que ela tinha e divulgar o campeonato carioca, que era a exclusividade dela. E ela não tinha resenha pra promover. Que maravilha, cara. Você vê a credibilidade da gente numa televisão que não tinha tanta expressão. O pessoal tá fazendo muitas perguntas aqui, os flamenguistas aqui querem saber o que você achou da saída do Dorival Júlio do Flamengo e qual foi o motivo que você entende da saída e a chegada do São Paulo. Eu tô convidando o Marcos Braz. Tô esperando convite pro Marcos Braz vir aqui exatamente pra explicar isso. Meu irmão, você quer que eu liga pra ele aqui agora? Eu tô com o telefone dele aqui. O Leleco me deu o telefone dele. Ele veio aqui com a gente. Liga aqui. Ele veio aqui com a gente. Aí, diz que eu tô querendo entrevistá-lo aqui. Vou ligar pra ele aqui agora. Até hoje, até agora, ele não explicou porque o Dorival foi mandado embora. É verdade. sabe? Passou pra gente a sensação que foi algo muito grave e foi uma mancada. Foi erro mandar o Dorival embora, foi erro contratar quem eles contrataram. Um português que saiu mal do Corinthians, tinha um histórico muito ruim no Corinthians, jogadores não se relacionavam com ele. Eu conversei com o Renato Augusto, Gil, os mais cascudos, não se davam com ele. Ele saiu sem se despedir de ninguém. Como é que pode contratar um... E aí foi aquela tragédia. Agora, tomara que o Sampaoli dê certo. Não sei. Não sei. Mas tá, o Flamengo tá entrando numa maré ruim. E aquele... Tu acha que o Flamengo tem salvação? Hein? O Flamengo tem salvação pro Brasileirão? Porque, poxa... O Flamengo ganhou do Goiás de 2 a 0 hoje no Maracanã. Ganhou de 2 a 0? É, com gols do Pedro e do Everton Ribeiro. Porra, o cara sabe até. O cara tá aqui na entrevista e tá sabendo o resultado do jogo. Eu tô tentando pra você. O cara sabe que eu tô tentando. Esse é o José Carlos Arrujo. Quem é melhor? O Pedro ou o Cano? Rapaz, são jogadores diferentes, né? O Cano tá em final de carreira. O Pedro tá começando agora. Eu acho que o Pedro tem tudo pra superar todos os números do Cano. Todos. O Pedro é muito cravo. É, muito bom. Você vê que a média dele é quase um gol pro jogo, cara. É um negócio incrível. O Cano tem estrela. né, cara? É, é. O Pedro sempre foi. Ele tem estrela. Eu acho que o Pedro o Bruno já saiu do Fluminense. Lembra do Pedro do Fluminense? Pois é, rapaz. Tiraram o nosso Pedro lá. O Cano tem uma coisa. Mas o Cano... O diferencial do Cano é o posicionamento dele. Rapaz, ele chuta de qualquer forma. É direita, é esquerda. Aquele gol que ele quase fez no meio do campo lá. No Vasco. O que é aquilo, cara? É. Visão, né? Visão, né? Visão, visão. O Cano, pra mim, meu irmão, eu tô super feliz. Agora, eu acho que ninguém segura mais o Fluminense não, bichudo. O que você acha, você? Rapaz, eu acho que o Fluminense joga o futebol mais bonito do Brasil. O custo-benefício do Fluminense é o melhor do Brasil. Porque o presidente Mário Bitancur tava sentado aí, onde você tá, e ele mostrou os números e tal. O padrão salarial do Fluminense não é igual ao do Flamengo. Não é. Não é igual ao do Palmeiras. Não é. O que o Diniz ganha é a metade do que ganha um técnico do Flamengo. Quanto ganha? Quanto que é o técnico do Flamengo? Fala aí pra gente, pra gente saber, pô. Esse que tá aí você tá vendo, hein? Uma média. É, quase dois milhões. Quase dois milhões? Quase dois milhões é por mês. Então o Diniz ganha um milhão, pô. Metade? Não, não, mas eu acho que ele ganha menos ainda. Menos que um milhão? Menos de um milhão. O Diniz merece, o Diniz merece, o Diniz merece, o Diniz merece, que é dinheiro pra caramba, né, gente? O Diniz ganha que ele ganha 500 mil, o Diniz merece ganhar 10 milhões. Se eu puder, aqui, o Diniz, qual o problema? Dá o seu dinheiro pra ele. Faça uma vaquinha pra ele, eu faço mesmo. A galera tá preocupada. E eu perguntei isso ao presidente Fluminense. Maravilhoso, pô. O Diniz é a bola da vez pra ser técnico da seleção se o Antielotti não vier. É a bola da vez. Agora tem um problema aí, porque é o seguinte, o time do Fluminense, pra estar hoje jogando assim, já vem treinando há um bom tempo. Será que ele vai ter tempo pra treinar? Não, seleção, eu falei isso aqui. Aí já tá conversa, entendeu? E outra coisa, seleção, você treina no período da Copa do Mundo, pré-Copa do Mundo. Agora, vai jogar mistosamente com a Turquia, não sei o quê. Vai catar o Renato, vai catar o Serginho, não sei de onde. Não faz time. Ele não tem como treinar. Não tem como treinar e fazer o que ele tá fazendo esse joguinho que o Fluminense faz. Mas antigamente, Antigamente, Renato, quando você preparava uma seleção à expressa, você pegava assim, não vou pegar esse segmento do Flamengo, o meio campo do Fluminense, o ataque, fazia isso, lembra? Os combinados, Botafogo e Santos. O aparelho de 70 foi uma piada, né? É, pô. Ele pegou os craques, pegou o Gerson, o Rivelino, Clodoaldo, pegou os canhotos. Não, e todo mundo dizer que o Canhoto não podia jogar junto. O Zagalo mudou todo esse conceito. Porra, o Zagalo falou, vê cá, o Jairzinho não pode jogar que é centroavante, que é 10 também no Botafogo, e vai barrar o Pelé, vai jogar todo mundo Jairzinho. E olha, o Pedro saiu machucado depois de fazer o gol de pênalti, no primeiro tempo ainda, o Pedro saiu machucado. Ele tinha se lesionado há pouco tempo. Quer dizer, o Gabigol tava suspenso, não jogou hoje. E a torcida chegando o Gabigol, você viu outro dia ali? É, cara, mas a Flamureta, o Gabigol não tem que dar... A Flamureta, aquele pessoal que fica ali na frente. E o Maracanã, hoje, mudou, elitizou. É. O Maracanã, você não vê mais o... Não tinha geral antigamente. O cara da sandália havaiana, não tem mais isso. Era geral, era a bela coisa. Você sabe que aquele público da geral, não era público assim, Fla-Flu, o cara que era vascaíno e botava alguém, você ia pra lá porque com aquele troquinho curto... Era baratinho, né? Ele podia ir... Aquela época. Aquela época. Era muito engraçado da geral. Chegou aí a geral? Pô, você chegou? Não, eu fui na arquibancada. Eu já fui de geral, já fui na arquibancada. E cadeira especial, aquelas coisas. Clacial, garoto. Não, meu pai era amigo do procurador do Adílio, que o cara descolava umas cadeiras especiais. Maldicinho lá da Tijuca. Maldicinho lá da Tijuca. Eu já fui de geral, eu ia muito de arquibancada. E agora, eu me lembro, aquela época, tinha muita safadeza. Eu me lembro que eu estava uma vez na arquibancada, lá na geral. Eu estava na geral com uma pulsão de... Eu fui nessa geral também pra nunca mais ter ido depois. Tomei um saco de mijada. Jogava, jogava, jogava. As pessoas mijavam. É, mijava no saco e jogava. E jogava lá embaixo. E eu estava numa dessas aí, pô. Passa aquele mijo pra tudo que é lá. Daqui a pouco, você falou, meu irmão, você é água? Agora, Serginho, não é mijo, meu irmão? Era o seguinte. Aí jogava na arquibancada. Mas era o segmento do Maracanã mais disciplinado. Era o segmento do Maracanã mais disciplinado. Os banheiros não eram quebrados como é da arquibancada. Era geral. E ninguém pulava no campo, meu irmão. Não tinha aquele valão que, porra, era difícil. Fosse, fosse, fosse. É, hoje, se a pessoa quiser entrar no campo, sai pulando no campo. É, mas hoje tem segurança em toda a volta. É, mas se quiser pular, é o maluco escapa. Se quiser pular, pula. É, é. Agora, você acha que isso foi bom pro Maracanã ou você acha que isso foi uma... Eu sou contra você elitizar o Maracanã, transformá-lo num teatro municipal. O Maracanã tinha que ter, no meu modo de ver. Acabou geral, acabou. Ah, foi a FIFA que determinou? Também foi a FIFA. Atrás do gol, tinha que ter um segmento sem cadeira pra ficar em pé. Porque a galera fica em pé quando tem cadeira, pô. O único lugar no mundo onde você põe a cadeira pro cara ficar em pé em cima. É, é, stand-up. Porra, cara. Tinha que ter atrás do gol o ingresso mais barato pra dar acesso a essa gente mais humilde. O torcedor não tem mais aonde ir, cara. É, é verdade. Pra onde foi essa galera da geral? É, é verdade. Não vai mais, né, bicho? Uma vez, eu me lembro que o Maracanã tava fechado e eu mandei fazer uma matéria pela Globo na Quinta da Boa Vista. Tava cheio de Geraldino, que com cinco reais não tinha pra onde ir. Então, tava lá comendo o cachorro quente, passeando, cacete. É, entendeu? Era precinho, precinho. É verdade. Aquilo era muito democrático. Eu tenho saudade porque eu estudava no Pedro II. Algumas vezes, sábado à tarde, ou a gente matava aula, ou saía mais cedo, faltou professor e tal, a gente ia pra Geraldo Maracanã. Ia curtir. Às vezes, tá jogando bangu e não sei. Naquela época, bangu e América eram times grandes. A gente ia pra lá. Ali o Romário revelou aqui que vai ser presidente do América. Mentira. Revelou aqui, tá. Vai ser presidente do América? Tá indo... Mas ele vai comprar ou vai... Não, vai ser presidente. Presidente. Tá no seu podcast, pô. É, tá. O pessoal assiste o podcast do Cheguei do Galatinho. Cheguei podcast. Pô, cheguei. A entrevista que ele fez foi maravilhosa. Agora, o Maracanã tinha umas coisas muito engraçadas que hoje em dia não tem mais, porque, pô, hoje em dia o povo tá mais civilizado. Agora, se você fosse com uma mulher no Maracanã, uma mulher bonita... Piranha! Piranha! Caraca, bicho! Normal. Hoje não tem mais isso. Agora, na nossa época lá, porra, bicho, a gente ficava que nem uma nuvem. É verdade, sim. É verdade, sim. Tu andava de mão dada com a mulher ali e todo mundo... Porra. Mas tu levava a mulher pro Maracanã? Você era o viado, ela era piranha, todo mundo gritava. Eu levava, quer dizer, eu levava. Pô, eu ia com uma turma e às vezes... Você vai ao Maracanã ainda hoje? Fui, vou, vou, vou. Agora eu vou nos camarotes, o pessoal me chama. Fui ver o Fluminense lá, perdeu pro Flamengo. Esse novo Maracanã... Depois eu ganhei de 4 a 1. O grande problema desse novo Maracanã é que a cabine de rádio é no quinto andar. É longe pra caramba. Antes, era ali onde tá o Maracanã Mais, ali embaixo. Sabe? Na tribuna, ali embaixo. Eram as cabines ali. Tu lembra que ficavam os caras, visto que o Maracanã ficava lotado? Nós estamos falando aqui, hoje o Maracanã cabe quantas pessoas? 70 mil? 68 mil. 68, 70 mil. Nós estamos falando que no Maracanã cabia 250 mil pessoas. Não é isso, bicho? E 120 mil estourava 150 mil. 150 mil? Deu ficar em pé, é. Mas chegava, beirava 200 mil, sim. Chegou a beiramba. E era o seguinte, meu irmão. Aí, quando tinha jogo assim lotado, você ficava assim em pé e o cara aqui em pé é do seu lado, né, meu irmão? E o outro em pé. Assim, atrás de você. O joelho nas tuas costas. O joelho. Pô, meu irmão, não dava pra se mexer. É verdade. Não dava pra se mexer, mano. Você não... Era bem lá. E você entra aí. Era bem lá. E naquela entrada do portão, meu irmão, aquela loucura que era. Ih, a entrada, é. E quando você descia, o Maracanã, que era uma torcida do lado de lá, uma torcida de lá. Nossa, isso é uma loucura. Não, e essa imagem... Pô, tá maluco. Você achinha o Canal 100? O Canal 100 mostrava a galera soltando do trem, correndo. Pô, hein? Carre-bandeira, hein? Pô, Alexandre Neymar. Carre-de-mar. É, Alexandre. Pô, agora eu ando. Passava no cinema. Saudades disso, saudades disso. Eu ia segunda-feira ao Cineac Trianon exatamente pra ver os gols, cara. E me ver atrás do gol. Quando havia um gol, eu levantava o microfone pra pegar a galera. É, parecia aqueles caras sem dente nenhum, aquele Mini 1, né? Não, no geral, no geral. A ceniz da vida, rindo assim, sem os dentinhos, né? Pai, vindo. Parece que eu tô no cinema vendo, cara. E radinho pra caramba. Era, radinho. É isso, cara. Puta que época. Aliás, o rádio, né, cara? O rádio hoje tá aqui. Tá aqui, tá aqui. O rádio tá no celular. Acabou aqui. Se você levar radinho pro Maracanã, e tinha os caras que levavam o Transglobe, aquele da Phil, pesadão, tinha um baita no som. Porra, bicho. Bom, o melhor alto-falante de rádio que eu vi era aquele Transglobe. O cara levava, botava todo o volume. E era a tua voz que tava lá, né? Dava época. Dava época. Tinha aquele que tinha um só que botava no ouvido. Tinha um fonezinho. Egoísta, chamado egoísta. Egoísta, exatamente. Mas agora tem umas coisas engraçadas, né, cara? Você tá sentado assim com a sua gata, aí de repente você aparece no telão, né? Aparece? É, é. Aparece você no... Agora não tem tido, não. Mas o telão, ele dava destaque ao casal que se beijava. Que se beijava, é. E botava um coraçãozinho. Era bom barato, pô. Era bom barato. E tem nos Estados Unidos, né, que faz isso, né? Faz no NBA. No NBA faz, sim. Isso é bacana, né? É. A galera se desperta. Ou alguém dançando. Aparece sempre o cara dançando. Tem uma menina agora que dormiu no jogo de São Paulo e Inter. Tem uma menina que dormiu no jogo de São Paulo e Inter. Ela dormia no meu dia. Aí mostra... O Fantástico mostrou isso aí, Valor. ela sonhando que o Inter tinha ganho. Aí depois que ela acorda e realmente fala o sonho estava realizado. Ela não dormiu nada. Oh, caramba. E tu é a favor do VAR? Tu acha que o VAR é... É uma coisa... Eu acho que o VAR às vezes atrapalha e tira a responsabilidade do árbitro. Porque hoje em dia o VAR não mostra a sua cara. O árbitro mostra. Então, o árbitro, se quiser, ele fica, não decide, passa para o VAR. Mesmo o VAR decidindo se o VAR é um cara de nome de maior prestígio que o árbitro, ele vai ouvi-lo. Se não tiver maior prestígio que o árbitro, o árbitro pode ter a personalidade de dizer, não, não. Não foi e marca e não apela para o VAR. Se ele tiver certeza. Então, eu acho que atrapalha às vezes. Ajuda... Mas é muito importante também. Por exemplo, você perder uma decisão ou você perder uma Copa do Mundo porque o cara faz o gol com a mão. A França. Porra, você... É. Porque só quem está ali no campo é que sabe a dor que é de você perder o mano. Se a bola entrou ou não entrou, se foi na linha da área ou não, eu acho que isso é importante. O VAR é importante. O gol é gol. O que foi? Ah, tá. Vou ver aqui. O que houve? O que houve? Eu não sei. É? O que houve? Tá bom. É, e... Nada, continua. Aquele gol de... Toca a bola. Aquele gol de... O gol de... De mão do Maradona, aquilo dali jamais aconteceria. Olha, a capacidade do Maracanã... Mas o que eu tô falando? A capacidade do Maracanã é 78 mil... 838. Terrei por 8 mil, então. Hoje, é. E antigamente? Antigamente era 120 mil. Mas tu tem certeza disso? Eu acho que era 250 mil. Não, 250 já... Eu acho que... Era todo mundo de pé, já dava essa renda. Eu acho que não. Deu. O maior público foi Brasil e Paraguai naquela eliminatória da Copa do Mundo de 58. Tu tava naquela Copa do Mundo que o Brasil saiu na porrada que foi com o Uruguai que brigou todo mundo com o Félix. Tava, tava, tava. Você tava narrando esse jogo? Tava. Que loucura foi. Eu acho que o Valdir Amaro que ia na rua e eu tava atrás do gol. O Félix deu um táxi no cara. Teve um companheiro nosso... O cara faz o Rivelino. O cara faz o Rivelino. Mas um companheiro nosso, o Antônio Porto, que já faleceu, era louco todo a rádio louco, ele pegou um radinho que ele usava aqui de escuta e deu na cabeça desse Uruguai e correu atrás do Rivelino. Porra, meu. Quebrou o rádio. Eu tava lá no Maracanã. Tava lá? Tava lá? Tava lá? Pois é. Eu tava atrás do gol. Foi contra o Uruguai, não foi? Foi Paraguai ou Uruguai? Você lembra disso? Foi Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai. Olha aqui, o Fluminense tá ganhando de 1 a 0 gol do... Sabe tudo aqui. Fluminense e Cruzeiro. Fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. O gol do que é educado? Deixa eu ver aqui. Pô, Alexandre não me passou. Fluminense, irmão. Ninguém quer ir mandando o Fluminense, não. Agora, falar do negócio do VAR. O Raul Raposo. Alô, Raul Raposo. Porra, no Maracanã? Pô, peguei. O Raul Raposo? Conheceu o Raul Raposo? Lógico. Pô, meu irmão, cara. Pô, o Raul é meu irmão, o cadastro antigo. Administrou lá o Maracanã um tempo. Foi uma época, é. Pô, Raulzinho. Foi secretário de esporte. É, Raulzinho. Pô, meu parceiro. Desde que eu tinha 10 anos de idade, cara. É mesmo? Bati de carro. Ele dirigindo com 14 anos, eu bati com o ombro aqui. Ó, mandaram aqui. Olha aqui, quando o Maracanã... O maior público do Maracanã. 200 mil, em 16 de junho de 1950, o Maraca foi inaugurado. O que ele falou aí? Era o maior estádio do mundo com capacidade para 200 mil quando ele foi inaugurado. Sim. Eu falei. Cerca de 10% da população do Rio na época. Ah, eu estou falando. O Rio tinha 2 milhões de habitantes. Caramba, olha só. Esse de 50. Mandaram aqui o Igor Zacarias, o maior público do Maracanã. 183 mil, 341 no Brasil. 1 a 0 contra o Paraguai. Aham. Em 69, eliminatórios da Copa do Mundo. 70. Segundo maior público. 70. Segundo maior público. 177 mil. Fluminense Flamengo em 63. Olha só. Não, não. Está 0 a 0. Foi 0 a 0. Desculpa. Não adiantou na ATI tanta gente. Ficou 0 a 0. Esse jogo foi 31 de agosto de 1969. Eita. É Brasil 1, Paraguai 0. Exatamente, exatamente. Você vê que a minha retaguarda está funcionando aqui. A retaguarda está boa, rapaz. E a galera aqui também está ligada. Aqui. O Igor Zacarias mandou do Google. Ele falou que é o Google que mandou para ele. Aquele coisa. Esse negócio do VAR, pô, tu não tem que comemorar duas vezes o gol, não? Depois que você faz o gol, aí você vai para o VAR. É isso, tira. Aí depois tira tudo. Mas tem duas emoções. A vida foi feita de emoção. Não, até do torcedor, cara. Ele pulou, vibrou, abraçou, daqui a pouco, murchou. É pegadinha, é pegadinha. Não tem sentido. Agora, o que você está achando agora dessa paradinha que agora está entrando em presa para tomar conta do time? Para ser do... A sociedade anônima do futebol. Sáf. 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 Rapaz, olha aqui. Quando você investe uma grana num negócio, você quer resultado, quer retorno imediato. Você não vai ter... Agora, quando mistura paixão, emoção com o negócio da grana, o John Texton, o Botafogo, por exemplo. O Botafogo está em uma fase maravilhosa. Contar em primeiro lugar. É. Agora, o torcedor quer vitória, não quer saber lá na contabilidade. Você não torce pelo contador do teu time? Boa. Porra, né? Você torce pelo... É? Hoje eu quebrei o pau com um cara aqui, que o cara brigou comigo, porque, porra, ele é contra esse negócio da empresa, do tomar conta do time. Eu falei, meu amigo, o torcedor quer saber se o time vai ser campeão ou se não vai ser campeão. Agora, o que o Texo quer? Vai vendo aí, meu filho. Ele quer... Ó, vai vendo aí, porque foi contigo que eu discuti. Foi contigo que eu discuti. Ficou, 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 ficou fazendo... Quebra. Ai, blá, 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 blá. Mas olha aqui. Blá, blá, blá. Falei, meu amigo, o torcedor quer ver bola na rede. Só. Quem tá investindo, quem tá dono do time... Meu irmão, o Botafogo agora... Você acha que o torcedor do Botafogo agora tá preocupado com quem é o dono do Botafogo? Isso é a minha opinião. Tá preocupado se o time tá... O time tá ganhando, eles tão amarradão, blá. Mas pouco tempo atrás... Não mudou? O investidor... Agora o diretor desse programa aqui, o Silas, ficou... Ai, porque imagina quem é o dono... Ai, quem é o dono do time? Ai, se eu não gostar do dono do time, eu vou mudar de time. Ah, porra. Dá sua opinião agora aí. Cruzeirense que não... Pera aí. A opinião é a seguinte. Primeiro, empresa também quebra. Ah. Igual o time. Quando entrou uma empresa, que tá tudo salvo. Empresa também quebra igual o time. Sem quebrar, o cara vai vender até as cadeiras do estádio. O cara vai vender até as cadeiras do estádio, é isso que eles estão falando. Olha, eles vendem o Botafogo, que a SAF, que todo mundo comenta, não faz muito tempo. A torcida tava criticando o John Textor, porque ele vendeu um garoto jefinho, escondido, a calada da noite, o cara jogava pra caramba. Era uma atração do Botafogo, mas tem que se louvar. Hoje, o campeonato tá muito nivelado, cara. Você viu que o Cruzeiro tá bem no campeonato? O Botafogo tá bem... O Cruzeiro não foi o fenômeno que comprou? O Ronaldo. Então, não investiu? Não é uma coisa boa? Com muita limitação. O investimento do Cruzeiro não se compara ao que o Botafogo fez e o que o Vasco fez. Porque o Ronaldo pegou dívida pra caramba. O Vasco não tá bem agora? Então, você podia falar pra esse cidadão aqui, que ficou discutindo comigo a tarde toda? Porque ele falou... Mas ele é corintiano, né? Você é corintiano? São Paulino. São Paulino? Se explica pra ele agora aí. Tem que esperar pra ver o que é esse SAF. Não é todo mundo de cabeça. Hã? Hã? Errado? Tem que esperar pra ver o que é o SAF. Tem que esperar se o seu time vai ser campeão, cara. O torcedor não quer esperar, não. Aí, boa. O torcedor não quer esperar. O torcedor não pensa, né? Ele quer resultado imediato, né, Renato? A prédia. A prédia. É tudo agora. Claro, bicho. O investidor que investe no clube quer retorno. E quem manda no time, meu irmão, é a torcida, bicho. Quando a torcida quer tirar uma pessoa, vai lá e tira, meu irmão. Começa a fazer greve, começa a gritar. Aconteceu no Corinthians agora. Porra, então... Porra, tiraram o Roberto Andrade, que era o homem do futebol. Tiraram o Cuca numa pressão violenta por causa do episódio lá atrás na Suíça. Episódio esse que só foi relembrado quando ele passou no Corinthians. Ele passou pelo Atlético, passou por vários clubes, até comentarista da Copa do Mundo de 2018. Ele foi. E ninguém tocou nisso. Comentarista pela Rede Globo. Foi contratado. Aí não teve problema? Ninguém tocou nada. Ninguém... Aí foram levantar lá atrás o episódio de jogador, de condenação na Justiça. Não é que eu esteja defendendo o ato, o comportamento do grupo de jogadores do Grêmio, não. Eu estou falando que só veio à tona porque é um movimento político dentro do Corinthians. Se não houvesse o movimento de política de oposição do clube, isso não viria à tona com aquela pressão das meninas e tal, entendeu? Não viria, não. Vem, Caí, tu acha que o Corinthians está indo bem agora? Eu trouxe pelo Luxemburgo, que é aniversariante de hoje. Eu gosto muito dele também, Luxemburgo. Alô, Luxemburgo, parabéns, Luxemburgo. É o aniversário dele, aniversário. É o aniversário dele. Eu gosto dele. Eu gosto também. Eu jogava pôquer com uma turminha e ele é bom. E ele estava presente. É, ele joga pôquer bem. Ele, o fenômeno, joga bem. É, é, é. E uma vez eu estava no Luxemburgo e tal. O Luxemburgo é muito cipático, muito bacana. Tomara que ele dê certo no Corinthians. Eu estou torcendo porque o Vanderlei é considerado um dos melhores treinadores do mundo, do mundo. Aqui no Brasil tem muito boleiro que chega e diz assim, olha, o cara que vê o jogo, que muda o jogo no vestiário é o Vanderlei. O Vanderlei. Sabe o que falar, né? Agora, ele tem elenco para transformar o Corinthians competitivo com o Palmeiras, por exemplo? Não faz milagre, né? Milagre também não dá para fazer, né? Mas ele... Se a gente está calado hoje. Ele é marreto. O papagaio falante hoje não está falando quase. Ele é marreto, não, porque, porra, eu tenho que deixar de falar. Olha, quando a gente começa a falar muito... Reclamam que a gente fala muito às vezes. Quando começam a falar muito, aí vem uma trilha de maluco. Deixa ele falar, porra. Porra, tu se mete na conversa do convidado. É verdade, é verdade. Tu entra na conversa do convidado. E eu entro mesmo, meu irmão. O convidado é atrás e eu falo o que eu quiser. É isso aí, porra. É isso aí. A internet tem esse negócio aqui, ó. Por exemplo, quer ver? Se eu entro aqui, vou fazer uma pergunta que o pessoal deve estar te perguntando aqui. Aqui, ó. Aqui, o José Casarosa narrou jogo na cidade de Barreiras, Bahia. Pergunta aí. Narrei, mas já tem... Cleice Luiz perguntou. Tem muitos anos. Tem muitos anos. É, quando tinha... Então, Cleice, você tem razão, cara. Cleice Luiz mandou aí. Sim, mas na época que tinha negócio de excursão, sabe como é que é? O Flamengo saía, era o Bye Bye Brasil que chamava. Ia jogar em Minas, jogava na Bahia, jogava... Ia fazendo... Ia pulando aí o Brasil inteiro. Só ia de excursão. Tudo amistoso. Tudo com casa cheia. Às vezes tinha show de artista. É. O Aguinaldo Timóteo cansou de fazer excursão do Botafogo. Saudade do Timóteo. O Timóteo, pois é, eu também, porra. Porra, Botafogo é esse louco. Porra, meu amigo. Mamãe, mamãe. Aliás, ele estava sempre aí agitando, ali atrás do índice. Ele morava numa casa ali. O Timóteo era maravilhoso, pô. Pois estava muito do Aguinaldo. Mas era comum, o Aguinaldo saía com o time do Botafogo e ia em excursão fazendo show. Ele fazia show e tinha o jogo, cara. Botafogo é esse louco, né, cara? Ele é alucinado. Aqui, ó. Então, aqui. A internet é assim, olha lá. Igor Zacarias, o Testor, o Testor, tem grana, é dono do Cristal Palace da Inglaterra. Porra aí. É. Aí, Silas, aí. O cara é dono do Cristal Palace. Tu já estava pensando em quebrar. Ele acha que esse cara quebrou. Ele assumiu agora. Porra, velho. Não, ele assumiu agora. Tem um clube lá na França. Não sei se é o Olimpique ou é. Quem é o mais? Dá uma gulgada aí. Eu acho que ele assumiu um clube agora na França com o presidente, inclusive. O João Textor. José Carlos Araújo, o garotinho. Se você tivesse que fazer a seleção brasileira hoje, você que é um cara experiente, eu quero 11 jogadores da sua seleção. Quem seria a sua seleção? Agora eu vou te deixar de perna curta agora. Agora tu vai... Mas tu tem que falar. É difícil, Rábado. Eu gosto de fazer uma pergunta difícil. Leon, Leon. Eu gosto de fazer uma pergunta difícil. Vamos corrigir, vamos deixar no caminho. O John Textor, que é o dono do Crystal Palace, do Botafogo, agora assumiu a presidência do Lyon na França. Do Lyon na França. Lyon é o quê? É um time, pô. É um time? É um time francês, Lyon. É um time francês? É uma cidade de Lyon. Esse cara... Olimpique Lyonese. Esse cara deve ter dinheiro pra caramba, hein, bicho? Como se chama lá na França? Porra, esse cara... É. Aí, compre um show do Serginho Manana aí. Compre um papariz aí. Como é o nome dele? João Textor. João Textor. João Textor, Sérgio. João Textor. Aqui, é. Serginho Manana, aqui é Globo. É dono de camisinha também. João Textor. Camisinha? Mentira. Eu quero as camisinhas. Eu quero as camisinhas. Outro dia, eu fui numa farmácia, aí meu filho falou assim, ó pai, o que é isto? Eu falei, isso aqui é a camisinha preservativa, filho, e por que tem... está escrito três? Eu falei, três, porque, poxa vida, é para os namorados, né? É transar sexta, sábado e domingo. Ó pai, e este envelope é com seis? Eu falei, porque ele mora na Inglaterra, ele parece o filho do Henrique Cristo, né? Ele fala, ó pai, ó pai. Aí ele fala, ó pai, e este aqui com seis? Eu falei, ó seis, meu filho, isso aí para os noivos poderem fazer amor? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E sábado, e descansa no domingo? Eu falei, ó pai, e este aqui, a envelope é com doze? Eu falei, isso são os casados. Janeiro, fevereiro, março, abril, março. Seu velhinho. Faz seleção, eu não vou escalar a seleção. Ah, tem que escalar. Por que não vai escalar? Porque, ai, ai, eu não vou... Os jogadores vão ficar com raiva de mim. Eu não escolhi. Olha aqui. Tu não é imparcial? Eu sou imparcial. Tu é imparcial ou tu é imparcial? Eu sou imparcial. Então, eu te botei agora na parede, meu. Se vira nos 30, meu irmão. Olha aqui, o Vanderlei está na barra aqui com o Corinthians. O Corinthians está hospedado aqui na barra. Quanto está o jogo? Não, o jogo é amanhã. O Corinthians joga amanhã. Joga amanhã. É com o Botafogo. Eles estão aqui na barra, é? Você sabe qual é o montante do John Texel? Hã? 250 milhões de dólares, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Pô, pô. Ele vai ao banheiro, porque eu preciso raciocinar um pouco, porque... A Juliana mandou aqui. A Juliana mandou aqui. Pô, pô, pô. Para, bicho, pô. Quanto que ele tem? Quanto que ele tem? Hein? Quanto que ele tem? 1 bilhão, 1 bilhão e 300, 250 milhões de dólares. Quem é o maior jogador de futebol que ganha mais dinheiro, que é o Lebes? Você conhece assim. Quem é o que mais ganha no mundo inteiro? Hoje, qual é o maior salário do... Hoje, na Inglaterra, tem um nível superior a todo mundo. Mas o Mbappé, hoje, na Europa... Mbappé, hoje... É, está lá, assim... O Cristiano Ronaldo, né? Ele foi parábia saudita. Sei lá, quanto é que é, Beto, o Cristiano Ronaldo, hoje? É isso? Ele foi parábia saudita, cara. Mas quanto que deve ser um salário? Hoje, eu não tenho ideia, mas o Cristiano Ronaldo coleciona carretas. Quer dizer, é um negócio que extrapola até o... É fora da realidade, completamente. Mas eu, pô, o cara... Curte carro. Aí, o negro diz assim, pô, esse cara está com cada carreta aí, não precisa disso. Mas ele curte, cara. Ele ganha nada dele. O cara é craque. Agora, é o cara que ajuda as pessoas mais humildes. Ele, de vez em quando, vai na África, leva lá um montão de brindes, de presentes. É o cara que ajuda as pessoas carentes. Ele só tem 581 milhões de seguidores. Quem é esse? 581 milhões de seguidores no dia do Rolado. Quer dizer, Caio, tu acha que o Neymar ainda vai ganhar o melhor jogador de futebol do mundo? Eu acho que agora não dá mais, não. Já foi. Eu acho também que ele... Tem lesão, né? Não é só isso. A idade que ele atingiu, ser bola de ouro... Eu acho que o Vini Júnior é a bola da vez para ganhar a bola de ouro. Eu acho. O jogador cresceu muito fisicamente, tecnicamente não se discute, né? Mas ele é um jogador que evoluiu muito com antelote. Você vê, quando ele chegou no Real Madrid, o treinador não botou ele para jogar logo, não. Chegou lá no banco. Isso. Foi esquentando, ele se ambientando. Quando lançou... Já entrou. Já entrou. Arrebentando, é verdade. Agora, você acha que o Neymar não foi o melhor jogador de futebol do mundo? A bola de ouro, por quê? Olha, você fez uma pergunta. Sabe quais são os jogadores mais bem pagos do ano passado? Leonel Messi no Barcelona? Claro. Foi 110 milhões. Cristiano Ronaldo no Manchester United, 100 milhões. De quê? De euros? De euros. O Neymar no Paris Saint-Germain. 87 milhões. O Lewandowski no Barcelona, 35 milhões. Tudo dólar. Dólar. A tua secretária que manda essa mensagem para tu? Tu tem uma secretária? Eu tenho uma equipe, rapaz. O cara não é fraco, não. Não, cara. Mas o cara... O cara não é fraco, não, meu irmão. Tu tem uma assessoria. Falou assim que o Ronaldo vai ganhar um bilhão, um bilhão e cem. Ele levantou uma bola agora. Antigamente, você transmitia futebol com a pastinha de texto. Você ia lendo os textos. Não tinha compromisso de vender produto. Eu hoje, eu fui contato da Globo durante 10 anos. De publicidade? É. Então, eu entrei nesse mercado aprendendo que eu fui contato de publicidade. Então, me relacionava com grandes agências e tal. E nessa estrutura toda, eu comecei a ver que o trabalho de equipe é importante. Como o locutor antigo, ele lia o texto, hoje você tem que vender o produto. E, segundo, os meus chefes daquela época, não sei se eles se adaptariam a transmitir futebol. Preocupado com o tempo de jogo de 5x5, preocupado com a comercialização que você tem que dar nos primeiros 45 minutos. E, mais do que isso, com o laptop interagindo com o público nos sites e com as redes sociais aqui. É impossível. E eu vou acompanhando tudo. Por isso tem que ter uma equipe também. Mas vão jogando para mim aqui, já machucado. Já estão jogando, mas, pô, muito legal, né? Machucado, mas já machucado. É, espetacular. Me diz uma coisa. Você imaginava, por exemplo, você está com 83 anos. Você imaginava que um dia você ia narrar futebol de mulher e sabendo que elas são tudo craque do jeito que elas são. Você imaginava isso na tua vida? Porque, pô, você é da época que todo mundo jogava futebol na rua, no paralelo de pípedos. É verdade. E não tinha mulher jogando futebol na rua no paralelo de pípedos. As mulheres jogavam amarelinha, jogavam vôlei e tal. Não, mas é verdade. É verdade. Queimada. É que nem luta, por exemplo. Eu fiz jiu-jitsu a minha vida inteira. Na minha época não tinha uma mulher lutando jiu-jitsu. E hoje em dia, pô, meu irmão, eu fico orgulhoso de ver, pô, a Kira Grace, professora, as campeões, o UFC. É porque antigamente dizia que não era feminino, né? O futebol masculinizava a mulher. Hoje não. Hoje não. As academias aí estão cheias de mulher bombada e feminina. Com os braços definidos e tal. Sim, sim. Eu digo isso quando eu faço academia. Tem umas meninas lá, adolescentes, elas entram já para o peso, cara. Enquanto eu estou fazendo misteira, fazer bicicleta, vou fazer musculação, elas já... Cada coisa pesada para caramba que eu não aguentaria. Elas estão lá. E é bom ou barato você ver isso, né, bispo? Por exemplo, a... Me dá até dor nas costas só de olhar. A mulherada jogando bola, elas são tudo craques. Por exemplo, você imaginava isso, você que teve uma adolescência... Mas sabe o que estava acontecendo? O futebol feminino não atraía tanto, porque era... Já jogou milho para as galinhas? Elas vão todas correndo no mesmo ponto. O futebol feminino era assim, onde estava a bola, estavam todas as meninas lá junto. Depois que os treinadores começaram a usar a estratégia, a tática, ensinar técnica, a disposição no gramado, o primeiro combate e tal. Você vê o jogo do futebol feminino hoje, já tem um desenho bem semelhante ao nosso, dos homens. Porque você vê que tem dedo de treinador, treinadora. A seleção brasileira tem uma sueca como treinadora e o Brasil está competitivo no mundo inteiro. E nós hoje não dependemos da Marta, como era a Formiga, como era antigamente. Hoje tem mais um conceito de conjunto. E daqui a pouco vai misturar tudo. O nacional vai ser cinco mulheres, cinco homens. O vôlei já está quase chegando aí. O vôlei está chegando. Mas quando chega uma competição internacional, tem aquele negócio do teste hormonal, né? Que veta na Olimpíada, nas competições, no campeonato do mundo. Tem negócio de dosagem hormonal. Eu acho que a mulherada está empoderada, meu irmão. A mulherada está empoderada. A mulherada tomou conta do mundo, Beto. Que bom, porque as mulheres são maravilhosas. A mulherada tomou conta do mundo, bicho. A mulher que manda nesse mundo, bicho. A mulher é mais sensata. O que quiser, a gente depende da mulher, é ou não é? Nós viemos da mulher. Exatamente. A mulher é uma coisa tão maravilhosa, linda. Que olha, homem gosta de mulher, mulher gosta de mulher. E ter homem virando mulher, quer dizer, mulher é uma coisa sensacional. É a referência. É a referência, Serginho. Essa é boa, né? É, lógico que é ótimo. É, mas eu estou de parabéns. Eu estava falando isso porque eu estava assistindo o jogo da Mulherada. Falei assim, puxa vida, meu irmão. Que técnico, entendeu? Você sabe que uma das pioneiras... Eu fico orgulhoso de ver. Estadio lotado, o governo... Eu acho bom barato. Olha aqui, uma das pioneiras do futebol feminino foi a Suzana Werner, esposa do Júlio César. Do Júlio. No Fluminense. A Karen está mandando aqui para mim. É verdade. Aquela que casou com o Ronaldinho também, que fazia embaixadinha. Qual era o nome dela? Domingues. A Suzana Werner foi... A Suzana Werner foi... Milena. Milena. Milena, 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 gente finíssima, gente finíssima, teve filho com o Ronaldinho. A Suzana Werner, ela foi namorada do Ronaldinho e depois ela é casada com o Júlio César. E mora em Portugal. É, o nosso goleirão com o Júlio César e linda, né? Ela sempre foi linda. A Suzana sempre foi linda. Bonita. É. Muito legal. Foi atriz também. Foi sim. Chegou a fazer novela. Chegou, fez uma abertura de uma novela, depois fez novela. Gravei com ela, ela gravou comigo, Zorra. É? Muito gente boa, muito gente boa, muito simpática. Me lembro que a gente fez uma entrevista com ela. Fez saudade do Zorra, Renato? Eu, cara, mesmo assim, das pessoas, do ambiente. O ambiente atrás era muito mais engraçado até do que o programa. Esse cara, porque a gente se divertia em estar ali atrás. Não fala esse assunto. Ele foi demitido. Ele fica louco com esse assunto. Eu fiquei 10 anos ali, foram 10 anos maravilhosos. Pergunta por que ele foi demitido. Pergunta por que ele foi demitido. Pergunta. Sabe qual é a desculpa? Pergunta. Não, não vai ser a desculpa dele, não. Pergunta por que ele foi demitido. Pergunta. Foi por causa do meu salário, que era muito elevado. Aí sai bem pra garoto. É verdade. Aí ele sai bem. Porque eu estava fazendo, é verdade. Pior que é verdade. Porque eu estava fazendo quase figuração depois do último ano. Eles ficam tudo bronca. E aí acabou, eles nem ficavam pagando. Porque mudou a direção. Porque antigamente tinha um diretor que... Mas o Mory Scherman era outra coisa. Maravilhoso. Era do ramo. Era muito bacana. Devo muito, Mory Scherman. Aliás, eu sinto queixas muito grandes de gente que está lá e que diz assim, pô, tem uns caras aqui que não sabem nada, dando ordem. Aí é triste. Quando você sabe que o teu superior é inferior a você, tira a credibilidade. Fica difícil respeitar. Ninguém respeita. Se a gente já passou por isso? Sem ser o general. Não, sem ser o general. É porque, às vezes, infelizmente, quando você está jogando no time A e vem uma pessoa do time D e fala, pô, você tem que fazer isso, isso, isso. E você fala, pô, bicho, isso eu já sei o que faço. É difícil isso quando você pega um diretor que você já está muito mais na frente do que o diretor. É uma confusão isso aí. Mas é que, geralmente, o diretor que te convence é aquele que tem estrada e que te convence exatamente pela experiência dele, não é? Agora, quando você pega... Fluminense fez 2x0. Olha aqui. É o cara mais antenado que eu já vi na minha vida, cara. Porra, fusão! Fluminense! Cano, cano, cano! Cano, cano neles! Estou falando, meu irmão! Cano neles! Mete o cano neles, cano! Porra, ninguém segura o Fluminense. Oito minutos do segundo tempo. Eu brincai. O que dizem mais onze, meu irmão? O Fernando Benévole está te mandando assim, meu irmão José Carlos Araújo, TFA. Não sei o que que é. TFA. Vou te dizer o que é que é. É uma forma de saudação dos maçons. Ah, ele é maçom. Eu conheço o Fernando. Conheço? Benévole, claro. O Fluminense é um ator, meu irmão fraterno, lá do Grande Oriente do Brasil. Aí, Fernandão, um grande abraço, querido. Está dado o seu abraço aqui que você mandou. É, que barato, cara. Tríplice fraternal abraço. É o TFA. Que legal, cara. Aqui, ó, Igor Zacarias. Eu assisti o Rabelo no Zorra. Só dá o Igor Zacarias. É, Igor Zacarias é fanático aí pela gente. É, ele tá. Eu assisti o Rabelo no Zorra e o programa do Sérgio Malandro na CNT Gazeta. Porra, esse aí é fiel, hein? No início dos anos 2000. É mesmo? Passava... E não me ouviu nunca o cara? Porra, aí... E adorava a voz do garotinho. Quando ele gritava golão, golão, golão. Tu já gritou golão, golão, golão e foi anulado o time? Tu ficou... Várias vezes, várias vezes. Pegadinha do... Esse VAR tira o tesão exatamente da galera. Não é só do narrador que gritou. Grita à toa, né, cara? Não, sabe o que acontece às vezes? Quando... Aí, pô, vai pra checar, revisão do lance. Aí, vamos gritar de novo. Ô, Dom Flamengo! Vamos gritar de novo, cara. Porque o VAR me tirou o primeiro grito, eu vou pro segundo. Então, não muda nada? Vem cá, tu fugiu da minha pergunta, que eu te perguntei. Qual é? Pra tu fazer a seleção, pra tu fazer a seleção. Vamos fazer juntos? Não, fazer juntos. Você é o narrador, você é o garotinho, você é o cara. Tu vai querer fazer média? Não, vamos fazer a seleção. Porque tu tem um monte de amigo de time, jogador. Quer fazer média. Tu acha que eu tenho espreme? Não, Sergente. Deve espremer ele ou não? Não, eu posso. Espreme? Não, não precisa espremer. Isso aqui é, Renato. Não vai falar. Espreme. Então, deixa eu te falar. Quem é o melhor goleiro do Brasil? Você vai dizer assim, pô, tem três, quatro. Você escalou um. Por exemplo, o goleiro do Atlético é bom pra caramba. Pode escalar dois. O goleiro do Palmeiras é bom pra caramba. Eu acho que o goleiro mais injustiçado no Brasil é o Fábio do Fluminense, que na melhor fase da carreira dele no Cruzeiro, ele jamais foi lembrado pra seleção. Hoje, com 42 anos de idade, demitido do Cruzeiro e o Ronaldo se arrependeu depois, ele tá dando um show. É um cara que tá garantindo o Fluminense com várias defesas, não é, Sérgio? Goleiro, 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 goleiro. Porra. Agora, se você disser assim, é mais fácil. O goleiro do Vasco hoje, o Léo Jardim, e o do Botafogo, o Perri, são goleiros que estão numa fase extraordinária. Hoje só tem goleiro top. O Flamengo agora tá trazendo o Argentina a pedido do Sampaoli. E o Cássio? E o Cássio? Tu acha o Cássio bom? Eu gosto do Cássio, rapaz. Ele é criticado. Ele é o cara que mais vestiu a camisa do Corinthians, né? Porra, ele é uma lenda. O tamanho dele é um cara que, quando ele abre o braço pra cobrança de um pênalti, é difícil pra caramba. Eu vou resumir pra você. O Brasil é o único país do mundo onde você consegue formar duas, três seleções do mesmo nível. Nenhum país do mundo consegue isso. O Uruguai, por exemplo, tem uma dificuldade pra fazer uma seleção. A Argentina não consegue fazer duas seleções. O Brasil consegue fazer três do mesmo nível. Até pelo tamanho do país. Pelo tamanho de times. Mas pela qualidade técnica dos jogadores. Por que a gente não chegou lá na Copa? Então vamos lá. Isso que eu ia perguntar a você exatamente. Por que a gente não chegou lá na Copa? O que acontece com o Brasil? Quando chega na Copa... Aquela do 7x1 foi uma tristeza. Porra, cara. Aí veio agora a outra Copa que, porra, a gente também perdeu. Decepcionou completamente. O 7x1 foi uma loucura. Como é que tu explica isso a você que é um conhecedor profundo? Eu não sou conhecedor profundo. Você é amigo dos jogadores. Tu conhece. Você conhece até a respiração do jogador. Quando você vai olhar, você vê se ele saiu na noite passada. Quem conhece respiração do jogador é a sauna e as gatas que eles pegam por aí. Eu não. Você conhece, você conhece. Você sabe se o jogador, porra, transou na noite passada. Falou, ó, tu tá respirando esquisito. Ele transou duas vezes. Mas sabe qual é a grande vantagem? Ele olha e fala, e broxou na noite passada. Não, sabe qual é a grande vantagem? Não, sabe qual é a grande vantagem? Serginho, a grande vantagem da minha geração de jornalista é que a gente saía com o jogador pra tomar cerveja, circulava à noite, misturava as coisas, cara. Hoje não, o jogador tem. Um assessor, um agente, o próprio empresário já pega um assessor pra blindar o jogador. Você não consegue ter acesso. Eu viajava no mesmo avião com o Zico, com o Júnior, com o Adílio. Estive no Japão, a gente comemorou junto, depois daquele 3x0 no Liverpool. Hoje não, o jogador jovem já tem um empresário e um assessor de imprensa. O que é isso do super-star, do jogador super-star? É prejudicial pra ele e pra quem patrocina ele, porque não dá visibilidade. Por exemplo, se você... Naquela época, eu ligava um jogador, ele vinha participar comigo, já trazia a Camila. O Renato vinha com o bonezinho do Pocão. Do Pocão. O Neodinho dava o bonezinho pra ele. Vinha pra cá com o bonezinho. Pô, ficava na boa. Tá divulgando o Pocão que patrocinava ele. Hoje, o jogador... O treinamento dos times é fechado. Eu pergunto a você, de que adianta aquelas placas todas lá, dos patrocinadores do clube, durante um treinamento, se ele é fechado? Só a Flá TV, Flú TV, Vasco TV, Botafogo TV. Se você dá visibilidade, como eu, quando fui repórter, eu ia assistir os treinamentos na beira do campo de General Severiano, sabia o que o Zagallo estava fazendo. Naquela época, não tinha essa publicidade toda que tem hoje. Mas você não tinha nada a esconder, cara. E Zagallo, que foi o maior treinador de futebol que eu vi trabalhar. Você destaca o Zagallo como o maior treinador? Mário Jorge Lobo Zagallo foi o cara que revolucionou, na minha época, o futebol no Brasil. O Zagallo... Te surpreende? Não, não. O Zagallo é... Eu me lembro que... É um ídolo. Olha, o Zagallo na Copa 50. Uma lenda. E da escola dele, Carlos Alberto Parreira, que foi criticado, tomou porrada pra caramba em 94. Futebol feio, futebol defensivo. Ele ia lá, pá, 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 trouxe o tetra. E a gente, depois de tantos anos, sem conquistar nada. É verdade. Entendeu? Aquela final foi louca, não é, bicho? Meu Deus do céu. O Brasil tinha que ganhar no tempo normal. A bola batia na traga. É, foi louco, meu irmão. Porra, bicho. Muita emoção, né? Eu tava lá como tava calor. O que foi o jogo que você, assim, perdeu a voz, assim? Porque você, como... Não, eu fiquei... Agora, quando eu peguei Covid... Não, vou te contar. Eu tava transmitindo Flamengo Esporte em Cristal pela Libertadores da América. Acho que foi o ano passado, ano retrasado. Aí eu tô transmitindo e, de repente, comecei a ficar rouco. Eu digo, porra, eu nunca fiquei rouco. Nunca, nunca, nunca. Aí, de repente, sabe o que que era? Era Covid que tava chegando, meu amigo. Eu disse assim, meus amigos, não dá mais a partir de agora. Eu vou parar por aqui. Aí, na retaguarda lá do estúdio, chamaram, acho que foi o Penino, não sei. Aí foi pro estúdio pra transmitir e seguir o jogo. Mas tu pegou antes? Pegou lá atrás da Covid? No início da Covid? Não, foi no início. Não, foi no final. Foi no ano passado, ano retrasado. Você era aquela Ômicron, devia ser aquela mais levinha. Mas foi leve, porque como eu tomo vacinas pra elevar a imunidade, por causa de alergia, né? Por causa de alergia, eu sou alérgico pra caramba. Aí, isso aí também atenuou. Só atacou a voz. Mas como eu forcei a barra, foram 12 minutos forçando, aí eu fiquei rouco. Lesionou a corda vocal. Aí eu tive que recorrer o doutor Jair de Carvalho e Castro, que é o meu otorrino-laringologista. É bom ele, né? Bom pra caramba em Ipanema. Todo mundo quer ferro. Pode me dar o telefoneiro que eu tô precisando fazer. Às vezes eu fico assim... Pergunta o Zeca Pagodinho. Com nariz entupido. Não, pois é. Com congestão. Vai lá, desentupiu. Eu vou lá. O Zeca Pagodinho, ele operou o septo lá com o doutor Jair. Jair cuidava da Bibi Ferreira, cara. Opa! Então não qualquer, realmente. É, então você vê... O Rabela é bom pra tu. O Rabela tá no Mamma Mia aqui. O Rabela é nosso ator que canta, porra. Ah, é? Você fica assistindo Mamma Mia, tu vai adorar, Bibi. Que legal. Vou convidar em junho e vai estrear aqui do lado. Eu vi a chamada nesses cartazes aí de ponto de ônibus, né? É, sim. Agora vai voltar aqui. Primeiro de junho. Tu gosta de tudo, cara? É um calzão bonito. Vai levar a primeira dama? A Dona Deise. A Dona Deise vai comigo. A Dona Deise tá ouvindo a gente aqui agora? Tá acompanhando. A Dona Deise. Um beijo no seu coração. Curte da voz desse menino. Não só da voz. Esse livro traz muita alegria. Desse coração todo dessa pessoa maravilhosa. São 54 anos, Dona Deise. Parabéns, parabéns, parabéns. Serginho, houve uma época que eu, Fernando Vanucci, Paulo Stein, tinha mais uns quatro. Toda sexta-feira, a gente saía para ir a teatro. Hernani Pires Ferreira, que narrava Corrida de Cavalo, na TV Globo, inclusive. Toda sexta-feira, a gente saía para ir a um teatro e depois de jantar. E terminava na Platação, Plataforma ali em frente ao Parabéns. Oh, Plataforma. Plataforma. É, com o Garrincha lá. Naquela época, o Garrincha era o método. Sessão, sua porra. Cara, a gente ficava... Era bom aquele arroz maluco que tinha lá. E a farofa do Labela. É. Meu amigo, era demais. Era demais. Era a Plataforma. A Plataforma era incrível. Era boa época, né? Hoje você não pode fazer isso. Quantas vezes a gente saiu daqui outro dia com o Fred... Foi segunda-feira, né, Bela? Com o Fred, com o Mário Bitancur. Aí, não, não, não vamos lá, não, porque está fechado já. Eram dez e pouco da noite. Acabou já. Né? Acabou já, acabou já. Não tem vida noturna. Em janeiro... Quando a gente saía para ir ao Castelo da Lagoa com o Chico Recarei lá, o Francisco Horta, uma vez o Zé Carlos Vilela, que era o advogado fluminense, a gente saía um grupo, rapaz, seis da manhã, clareando o dia, a gente batendo papo ainda ali na maior tranquilidade, paz total. Chico Esbarra. É, sem ninguém... Sem medo de... Perdeu, perdeu! Porra, acho que mudaram, né? Acho que mudaram, né, bicho? Mudou, mudou. Você era muito chegado, assim, você estava falando dos jogadores, por exemplo, o Pelé, você tinha intimidade com o Pelé, você era um cara que... Tem, olha... Saía com o Pelé. Não, não. Porque o Pelé foi padrinho do meu filho. A Xuxa é madrinho e o Pelé era padrinho quando eles eram namorados, casados. O Pelé aconteceu uma coisa interessante. Eu nunca tinha conversado com o Pelé. Nunca. O Pelé é em São Paulo, ele cheio de segurança e tal, né? Eu na cabine, quer dizer, no milésimo gol, eu estava atrás do gol, mas aquele montão de gente no gramado foi um negócio fenomenal, marcante, foi épico. Foi épico. Foi o gol do Vasco, foi? Foi o gol do Vasco. É, foi o... Ele é que marcou no Andrada, o goleiro. Eu estava ali atrás do gol. Quase que ele agarrou. É, quase. A bola... Porra. Aquele gramado ruim pra caramba. A banda foi... Batendo no gramado, com raiva. Aí, porra, eu fui pra Copa, estou viajando pra Copa da África do Sul, 2010, aí no avião da empresa sul-africana, e não tinha primeira classe, era tudo executivo ali na frente. Eu, Júnior, Casa Grande, Pelé, todo mundo batendo papo, mas eu fiquei na minha, estava lendo lá no cantinho, quando lá pras duas e meia da manhã, eu levantei, eu vou fazer um xixi. Aí, levantei, tinha tomado um vinhozinho e tal. Aí, o Pelé me viu e disse assim, Zé Carlos, vem cá, senta aqui. Aí, eu sentei. Rapaz, o cara sabia a minha vida toda. O Pelé era muito... O negão sabia tudo da minha vida. Sabia onde eu trabalhei, onde eu estava indo, o que eu fazia, os gols que eu narrei, comentando comigo. E ele estava viajando como comentarista do SBT. Estava com o diretor do SBT, porque ele foi para a Copa da África só para fazer comentários, colunas, né? Para o jornalismo do SBT. E eu me surpreendi, me emocionei, exatamente porque, pô, o rei do futebol. O rei, pô. O cara que... A primeira vez que eu fui ao Japão, que foi em 81, rapaz, aquela Inguins ali, aquele bairro eletrônico, não sei o quê, só dava Pelé, Sony, Pelé, Sony, Pelé. Cara, impressionante o homem. É uma marca. Era Papa, Coca-Cola, Pelé. Não tinha... Você viu que a morte dele foi uma coisa comentada de um parou o mundo. E ele sofreu muito tempo, cara. Sofreu muito tempo. Ficou ruimzinho o tempo. Sofreu muito tempo. E era o maior fenômeno, porque o Pelé hoje seria muito mais do que ele foi no campo de futebol, porque a bola hoje é de melhor qualidade. Os gramados hoje permitiriam ele jogar muito mais do que ele jogou. Quantas vezes ele tinha que brigar com o gramado e com a bola para poder fazer um drible e tal, e ele fazia. Quando chovia, lembra quando chovia que aí, porra, aqueles gramados, quando chovia... Lama, lamação. Hoje tem quem drenar, hoje as pessoas drenam, as pessoas drenam e tal. Tem uma coisa. Chegava o ponto de clubes, eu vou dar um exemplo, o estádio Godofredo Cruz, lá em Campos, que o Renato conhece bem, o Caixa d'Água era o protetor do americano. O do Goitacás era melhorzinho. O do americano não sei qual é. Eles maltratavam o gramado quando o Flamengo ia jogar lá, o Fluminense, para poder igualar, nivelar, tecnicamente, o time do americano com o time grande que estava jogando lá. E nivelava, cara, porque ficava difícil jogar. E quando chovia, você tinha que jogar igual um futebol de areia, levantar a bola e pum, levantar e pum. Não dava, não dava. Mas eu tenho saudade, sabia, de voltar a transmitir. Rua Barili, Olaria, vai transmitir em Teixeira de Castro, o bom sucesso. Porra, isso dava saudade, cara. Caio Martins, o Canto do Rio, isso dá saudade. Qual foi a maior roubada que tu entrou assim, que você, porra, tu ficou apavorado assim, porque, nesses lugares que você foi, apavorar a torcida maluca, queria te bater. eu vou lembrar. O maior sufoco, você falou, teu clube é Fluminense, pois o maior sufoco que eu passei foi no estádio da Laranjeiras. Jogavam Fluminense e Atlético Paranaense. Houve uma porradaria violenta, o Ricardo Pinto era o goleiro do Atlético Paranaense. bateram nele para caramba, entrou ambulância e eu, o Sérgio Noronha, falecido, o Sérgio Noronha era o comentarista. Laranjeiras nunca teve cabine. Nas cadeiras da social, botavam mesinha e cadeira ali na frente e você narrava ali. Meu amigo, eu comecei a dizer o que eu estava vendo. A social do Fluminense queria me bater ao ponto de o cara chegar, eu me lembro de um que chegou em dedo eixo falando assim, nós não precisamos de tricolor igual a você, não. Porra, cara, assim, eu fiquei com medo porque não tinha segurança, não tinha nada para ser exposto ali, não tinha PM, não tinha nada disso. E o pau com medo. Os jogadores do Atlético Paranaense foram agredidos, apanharam no gramado, foi um negócio de uma covardia tremenda e eu relatei isso. Você está louco, é a verdade. Eu relatei isso. A torcida invadiu isso. É, a relator. Eu estava com o meu carro num posto de gasolina na Pinheiro Machado do outro lado. pariu o carro lá, pá, pá, pá. Para eu sair, tive que esperar acho que umas duas ou três horas, eu e o Noronha. Eu dei carona para o Noronha, saímos com calminha lá. Depois que estava tudo, já todo mundo tinha saído. Porque os caras queriam pegar a gente. É, cara, na situação, né, cara? Porra, cara, que eu estou vendo. Até quando é seleção brasileira. Porra, se seleção brasileira está jogando mal, está jogando mal. Aquele 7x1 foi um negócio que me marcou de uma tal forma. Eu já contei essa história várias vezes, mas vou contar aqui. Conta para a gente. Eu quero saber, eu não sei sobre essa história. Pois é, então vou te contar. Marcou para todos nós. Olha aqui, eu estava no Mineirão, o Brasil, pá, pá, eu estava pela Transamérica. Foi a única copa que eu transmiti pela Transamérica, 2014. Aí, a gente sempre que acabava o jogo, eu, o Éder Luiz, lá da Transamérica de São Paulo, a gente juntava a equipe e saía para jantar. Isso era era de lei. Aí, naquele jogo, porra, 1x0, 2x0, pá, pá, 7x1. Porra do chão. Cara, eu saí de Mancim. Mancim. Tinha o ônibus da imprensa que levava a vários pontos até o aeroporto. Aí, eu estava hospedado num hotel fazendo em Confins, exatamente no aeroporto que é longe, pra cacete, lá de Belo Horizonte. Eu fui para o aeroporto, aí a torcida já que tinha aqueles voos fretados para voltar para o Rio e tal, eu só ia voltar no dia seguinte. Peguei dois pães de queijo, um café com leite, tomei e fui para o hotel fazendo a dormir e não conseguia dormir. Só vinha na minha cabeça aquilo. Principalmente, quando eu ouvi a entrevista coletiva do Filipão, Luiz Felipe Scolari, quando alguém perguntou, ô Filipão, por que quando estava a Alemanha dois a zero, você não mexeu, não alterou nada? Diz assim, não havia nada mais a fazer. Aquilo ficou marcada, essa frase para mim, que eu digo assim, como? Que não havia nada a fazer? Dois a zero, meu amigo? Você tem que mexer, tem que ter, sacudir. da mesma forma que ficou marcante para mim, o Brasil ser eliminado pela Croácia nessa Copa do Mundo do Catar e o Tite largar a moçada toda e ir embora. Porra, cara. Aquilo foi esquisito. Foi feio. Cara, eu senti como se tivesse sido abandonado. Eu, eu, vendo aquela cena. Foi feio. O que você explicou depois disso aí? Porque todo mundo ficou triste com isso, todo mundo ficou chocado, porque na hora da derrota as pessoas têm que se abraçar e dar força. e solidariedade. Eu vi, por exemplo, o Modres, que é do Real Madrid, consolar o Vinícius Júnior, entendeu? Companheiro, quer dizer, o técnico abandona e o adversário é que vem consolar o jogador. E nem o Messi agora, quando foi campeão, você viu o Messi foi lá abraçar o goleiro do Argentina e quem no final, essa Copa agora? Argentina e... Quem? Também não estou lembrando. Essa última Copa agora a Argentina. A Argentina. Mas quem foi contra quem? Foi contra quem? Também estou lembrando. A gente está com Covid na cabeça aqui, essa amnésia, eu esqueço as coisas. A Croácia. Afinal, a final... Foi a Croácia. Croácia. Foi a Croácia que tirou a gente. Lembra que o Messi, quando eles bateram o pênalti, aí o Messi foi lá abraçar o goleiro da Croácia. Não sei se ele era amigo, sei lá, mas todo mundo pulando... É um gesto bonito, né? É um gesto. É um gesto negro. É um gesto que faz parte do futebol. É. Eu acho que isso é que engrandece o ser humano. O Messi merece mesmo, né, cara? O cara tem uma... Rapaz, o Messi é um cara... Você vê que ele olha para o horizonte. O olhar dele é aquele que está vagando. Ele não é aquele cara que você... Olho fixo. Não pode ver. O Messi está sempre vagando. Mas é um cara fora da linha. Fora de série. É um jogador de futebol da... Por exemplo, é aquele cara que, por exemplo, é casado, não aparece em balada, né? O Messi é todo diferente. Tipo o Zico, né? Tipo assim. É tipo o Zico. É aquela coisa assim, atleta, atleta... O Zico foi da... Exemplo de... Trabalhando, fazendo... E não tinha essa tecnologia que tem hoje da fisioterapia, não. Era pesado mesmo, pegava pesado. Ele, porra, se aplicou. Havia quem dissesse que ele não voltaria mais a jogar. O Ronaldo Fenômeno, quando ele teve aquele problema da patelar, que ele foi operado pelo doutor Gerard Sayan na França, em Paris, ele... Todo mundo dizia, pô, o Ronaldo não volta mais. A aplicação dele com o fisioterapeuta Bruno Maziotti, que está, por sinal, agora aqui no Corinho, com o Corinthians aqui na Barra, que vai jogar amanhã com o Botafogo. Foi um negócio assim de quase 24 horas. Profissional dedicado, Renato Augusto do Corinthians. Jogador que até nas férias se aplica, não se entrega. Tiago Silva do Chelsea. Esses caras vão a essa idade jogando exatamente pela disciplina, cara. É pela disciplina. Eu sou meio militar. Eu não sou o seu general, não, mas eu sou milico. Eu sou disciplinado pra caramba. É. Sou organizado, disciplinado. Eu estou rindo aqui do... Eu tive com o Dunga. O Dunga, de vez em quando, eu conto o Dunga lá na... O Cid da Ultrafarm e tal. O Dunga é muito simpático, né? O Dunga é... É, contratado o Cid, né? É, é. Eu quero trazer o Dunga aqui. E ele falou, meu irmão, é a gente contando aquelas conversas de... Porque tem muitos jogadores, que faz tudo errado, mas chega no campo e faz tudo certo. O cara sai pra balada, o cara sai pra balada, ele vai lá, ele trança com as gatas e tal, e chega lá, meu irmão. O Romário não era aplicado nos treinamentos e, no entanto, decidia, cara. Decidia, é verdade. O Romário era um, o Dunga falou, o Romário me deu o maior trabalho. O Dunga falou, o Romário me deu o maior trabalho. O Palmeiras está ganhando... O Palmeiras está ganhando o Grêmio de 3 a 0, indo pra 13 pontos, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Bom... 3 a 1 agora. 3 a 1. Já botaram aqui 4 a 1 já. É. Eu estava falando aqui, ó. O André do Fluminense foi expulso por reclamação. 4 a 1 já. 4 a 1 já. Já. É. Eu estava falando aqui, ó. O Alexandre, está desatualizado aí. É o Igor Zacarias, que está ligado. O Igor Zacarias está lá em Pelotas. É, eu acho que ele está... O Dunga estava falando, meu irmão, o Romário, eu ficava preocupado com o Romário, mas chegava na hora. Botar nele no quarto do Dunga. O Dunga botou uma conta. Aí ele falava, capitão, vou dar uma volta aí, mas eu volto. Ele falou assim, volta, porque eu quero você aqui dois dias antes do jogo. É, é. E o Romário pulava os muros, ia sair, ia curtir. Era danado, né? E chegava lá, decidia a parada, fazia os botões. O João Saldempo tinha uma frase muito interessante. É, é o jeito, né, cara? O Romário falava assim, eu não tenho que convocar namorado noivo para casar com a minha filha. Eu tenho que convocar os craques para ganhar jogo, cara. Claro, claro. É, exatamente. O Luxemburgo mesmo falou agora, eu não vou ficar tomando conta de jogador. Da vida dela. É, é. É o seu compromisso, né, cara? A sua responsabilidade. Mas a torcida hoje é mais fanática que toma conta. Vê um cara lá na noite, aí fotografa, bota lá. Depois que criaram isso aqui, meu amigo... Acabou, ninguém faz mais nada escondido. Não tem mais essa. Não tem mais essa. É verdade, não. Agora, você entrevistou o Muricy, o Muricy para dar entrevista é o mais engraçado. É? Eu já convivi com ele batendo papo. O Muricy, você quer lá, você quer lá, isso aí, babá. Isso aí, babá. Isso aí, babá. Não gostou? Então, porra, é isso mesmo e tal, babá. Porque tem uns caras que são difíceis. É uma figura, né? É uma figura. Ele agora, por causa de problema de saúde, ele teve que se afastar, né? E se afastou, né? É, se afastou. Porque o Muricy é doentinho e tal, a gente deseja a recuperação para ele. Quem é o melhor técnico que você já falou que foi o Zagallo? Mas dessa geração agora, quem para você é hoje? É o Diniz, Fernando Diniz do Fluminense. Você acha que ele deveria ir para a seleção brasileira, na sua opinião? O que você acha? Eu acho que ele deveria ir para a seleção na hora da Copa. Na hora da Copa? É, pelo seguinte, o forte do Diniz é o treinamento. Ou seja, o Fluminense joga o que joga, porque foi treinado durante muito tempo. Seleção, vai jogar Brasil e Uruguai, reúne dois, três dias antes, junta, aí vem um cara lá da Europa, outro não sei de onde, papapá, você não tem conjunto. Como é que ele vai adotar aquele padrão de jogo que ele impôs, implantou no Fluminense, dentro de uma seleção brasileira, sem ter tempo para treinar? Não vai dar. Não tem como. A galera não está entrosada, não tem como. Fala aí, futebol, qual é o jogo que tem amanhã? Amanhã eu vou fazer o Coritiba e Vasco da Gama. Você vai fazer? Às sete da noite. E lembrando para a galera que eu agora estou no meu Cheguei Podcast, aqui no AGR, Podcast Studios, na Barra da Tijuca. E a minha transmissão também sai pelo meu canal do YouTube. Eu tramito pela Rádio Tupi, ao lado do Apolinho, e tramitindo também no canal do YouTube do Cheguei Garotinho. Agora, Gluglu, amanhã tem jogo, amanhã tem Corinthians, e é o seguinte, eu quero saber o que você acha desse comercial que eu fiz agora, Gluglu? Olha o comercial que eu fiz aqui, Gluglu! Mostra para... Mostra para o garotinho! Mostra para o garotinho! Cadê o... Cadê o comercial? Bota o fone só para você ouvir. Bota o fone para você ouvir aqui. senão ele não vai ouvir. Um vez que tu vai aprovar, bota o fone. Pode ir. Vai lá, bota o fone. E bota o fone. Vamos limpar correto com o Serginho? Você pergunta qualquer coisa para mim e eu respondo o que eu quiser para você. Bora lá, Gluglu! Serginho, BetPix dá futuro. O que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu, meu iê iê. BetPix... Brum! É, 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 é... Brum! Malandro, quantas vezes por semana você faz a fézinha na BetPix? Ah, se eu pudesse, todo dia. Mas quando o meu time de coração nesse campo é 100% na fézinha. Essa é a sua vida, meu grupo. Serginho, é verdade que estão tentando copiar a BetPix? Muitos tentam, meu amigo. Mas é incopiável. Aqui é zero pegadinha. Acertou, é BetPix. BetPix. Só na jogadinha. Deixa de mimir mix. Vai pra BetPix. BetPix, BetPix. Corre pra BetPix. Faz iê iê na BetPix. Faz rula, BetPix. BetPix, só a original. BetPix. BetPix! Atenção, atenção. BetPix é saque rápido. É Pix na hora. Você que está precisando de ganhar um din-din. Faça a sua fézinha. Vai na fézinha. Acredite. 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 Porque tem muita gente. Tem muita gente. Um garotinho. Garotinho, garotinho. Você é do esporte, você sabe isso. As pessoas estão mudando até de vida, bicho. Porque as pessoas... Outro dia eu peguei um Uber. É sorte, né? Peguei um Uber. Peguei um Uber. E só ganha quem joga, né? Porque também tem isso. Não, não. Mas não é só sorte, não. A pessoa... Só ganha quem joga. Quando ela estuda o futebol, a Betpix, ela dá oportunidade. Para quem entende um pouco, então, de futebol, eles fazem de uma forma, meu irmão. Aquele Uber ganhou 18 mil reais. Simplifica, simplifica. Futebol é uma caixinha de surpresa. Você é da família do Betpix Nacional. O Betpix Nacional é da família do Betpix. Lucas Gazou aí no Recife. A Lua Milton Nobre. É, o pessoal do Betpix Nacional é da família aqui do Betpix. Agora, Betpix é um braço do Betpix Nacional. E você levantou uma bola que eu quero aqui esclarecer no noticiário. Está dando conta de manipulação de resultados, jogadores que teriam se envolvido... Os sites de aposta, como a Betpix, a Betpix Nacional, são vítimas, são lesadas por essa manipulação dos clubes, jogadores de clubes. Porque tem falado muito nisso. São vítimas, cara. Porque tem muita gente que pode entender. Pô, é esse site, não sei o quê. Não. O site não tem nada com isso. Ele é lesado como eu, como apostador, como você, como apostador, você, como apostador. Isso é bom esclarecer exatamente para o público que está vendo o noticiário. Ah, o jogador do Santos foi afastado. O jogador do Fluminense foi afastado do zagueiro. Porque teria contribuído para manipular o resultado, levando uma grana e tal. Tem nada a ver. Os sites são lesados nessa ocasião. Porque o cara que levou uma grana para cavar uma expulsão com 10 minutos, aí o cara lá aposta uma grana violenta. Quem paga? Quem paga? Ó. É, a própria casa... Exatamente. Está esclarecido? Está esclarecido. Eu só sei o seguinte, as pessoas estão mexendo o saco na rua. As pessoas ficam, Sérgio, Sérgio... E a Betty Pink, Sérgio, Sérgio... Olha, ganhei um din-din bom, papá, papá, você me deu sorte, você me deu sorte. Então, eu quero te dar sempre essa sorte. Quer uma dica? Vai na fezinha. Vai na fezinha. Eu sei que você está precisando, de repente, ganhar um din-dinzinho aí para o final de semana. Você está querendo fazer aquela festinha para a tua filhota e tal. Vai na fezinha. Vai na fezinha, meu irmão. Tente a sua sorte. Vai com a fezinha, meu irmão. Vai com a fé, meu irmão. Vai com a fé. Porque vai ser o seu dia. Vai ser o seu dia. Olha, esse final de semana tem muitos jogos, né? Amanhã tem Corinthians, amanhã tem... É futebol para caramba. Tem futebol para caramba. Vai, vai, vai. E tem aviator, tem e-sportes também, para quem gosta de e-sportes. Aquele aviator. Meu irmão, o que é turma, está ganhando de dígito. Alguém apostou no Palmeiras? Alguém apostou no Palmeiras? Porque vai estar se dando bem? Aí, apostou no Palmeiras, no Belisabeth Picks. 4 a 1. A gente já viu aqui. O pessoal apostou no Palmeiras e se deu bem. Se a gente quer corrigir aqui, a final da Copa do Mundo foi Argentina e França. A Croácia foi eliminada na semifinal. Foi um jogo lancinante. Agora, por isso que eu ainda fiquei engraçado. Estava vindo da minha cabeça o Mbappé o tempo todo. Eu ando com o Chico Recimento. O Papagaio Falante e mais o Renato. Porra, confunde a cabeça do garotinho aqui. Porque o Mbappé, aquele jogo, foi lancinante aquele jogo. Eu nunca vi um jogo igual aquele na minha vida. O que ele sofreu também ali naquele jogo. Porra, que jogo foi aquele? Não, cara. Foi aquele jogo que não acabava. Fazia gol, o Mbappé fazia gol aí. Foi o maior jogo. Foi o maior jogo que eu já assisti na minha vida. E o mais emocionante também. Parecia cinema. Aquela gente de França. Parecia roteiro, é verdade. Parecia o roteiro de filme. Olha aqui, a minha retaguarda está me orientando. Os maiores salários hoje de jogadores. Você que é curioso, está no Leão, é da Receita Federal. Dudu do Palmeiras, 2 milhões por mês. Gabigol, 1 milhão e 600 por mês. Vidal, 1 milhão e 490 mil. Arrascaeta, 1 milhão e 490 mil. Não sei por que o 490. Davi Luiz, 1 milhão e 490. Hulk, 1 milhão e 490 no Atlético Mineiro. São os maiores salários. O Zagalo tem 91 anos. A gente enalteceu aqui. Entrou para o seleto time lá da Calçada da Fama, no Comitê Olímpico Brasileiro. Zagalo está on. Zagalo está on. Aê, grande Zagalo, cara. O pessoal está aqui me falando aqui. Muita gente está falando assim, Serginho, eu estou perdendo cabelo. E às vezes eu fico triste. Então eu vou dar uma dica para você. Não fique triste. Não fique triste. Não. Porque às vezes a sua autoestima vai lá para baixo. Porque às vezes... Tem gente que é calvo, mas nem fica triste. Não se importa com nada. Agora tem gente que fica calvo. E fica. E fica triste. Fica mal, né? Começa a puxar vida. Reprimido. Caramba, fica inseguro. Então eu vou te dar uma dica. Mais cabelo. O Malvino Salvador esteve aqui sentado onde está o garotinho. E ele mostrou o transplante que ele fez. Porque é mais cabelo. Sim, é um transplante. Tem mais de 30 clínicas no Brasil. Espalhado. Você poderá fazer o seu agendamento gratuito. Agora tem na Bahia também. Tem tudo que é lugar. Tudo que é lugar. Eu quero ver se realmente dá para eu fazer aqui. É implante ou transplante? É transplante. É a maior clínica de transplantes e de tratamentos capilares do Brasil. É sensacional. Mas os resultados... Garotinho, os resultados... A pessoa fica mais jovem 20 anos. Lógico. Porque às vezes um garoto de 25, 30 anos, 35, 40 anos... O cara fala assim... Puxa vida, estou perdendo o cabelo. Aí o cara começa a botar a franja para cá. Bota a franja para lá. Começa a dividir, né? Começa a dividir. E começa a ficar inseguro. Porque tem gente que nem liga. Então ele fala, meu irmão, não liga. Mas tem gente que liga. Aí começa a ficar tímido. Começa a ficar inseguro. Então vai resolver o seu problema. O macho de cabelo vai resolver o seu problema. É fácil. Para eles é muito fácil. Porque eles estão... São líderes. Eles estão voando. Eles estão voando. Líder em transplantes capilares, tratamentos... E lembra bem para a galera que isso aqui não se trata de uma permuta. Que o Serginho não está precisando fazer isso. Não, 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 não. E faz transplante de barba, de sobrancelha também. Faz de barba, faz de sobrancelha. É fantástico. Além de tratamentos incríveis para fortalecer o seu cabelo. Para fazer crescer também. Para ajudar. É a maior rede de clínicas de transplantes e tratamentos capilares de todo o Brasil. Anota isso aí. E o agendamento agora é gratuito. Tu quer ir no banheiro? Vai no banheiro. Vai no banheiro. Pode ir no banheiro. Vai tranquilo. Aqui, ó. Além de ser líder em transplantes capilares, de barba e de sobrancelha. Olha só o que eu estou falando, hein? A Mais Cabelo oferece uma série de tratamentos e produtos incríveis para fortalecer, dar volume, brilho e deixar nossos cabelos sempre lindos e saudáveis. Você está vendo aqui um QR Code aqui, ó. Está vendo o QR Code? Entra aí. Ó, você pode entrar aqui. Você vai ligar para... Cadê o número aqui? Não, você entra ali que já vai ter o número. É, está aqui, ó. 0800-878-2410. Anota isso aí, ó. O número está na tela. Já está aqui, ó. Você vai fazer esse agendamento gratuito. São mais de 30 clínicas. Você pode fazer pelo WhatsApp, não é? Pelo WhatsApp. Pode passar pelo WhatsApp também. Pode fazer pelo WhatsApp aqui, ó. Isso, para marcar a sua consulta de avaliação gratuita. É gratuita. 0800-878-2410. Não perca tempo. Não perca tempo. Porque, às vezes, você está tímido. A sua autoestima está lá embaixo. Você está inseguro. Você acha que está ficando velho pela aparência. Acabe com isso logo. Então... Acabe com isso logo. Todo atitude. Calvície nunca mais. O agendamento é gratuito. Calvície nunca mais. Mais, porque eu quero... Mais cabelo! Eu quero mais cabelo! Mais cabelo para você. Acabe, porque calvície... A calvície... Acabou! Acabou! Diga adeus à calvície! E, José... São mais de 30 clínicas! Espera aí... José Carlos Araújo vai ganhar produtos da Mais Cabelo, shampoo, condicionadores... Essa é a participação da Mery. A Mery, que é a nossa produtora de elenco, né? E tal. Ela não ganha nada. O momento dela é esse aqui. Ela entra... Manda beijos para os fãs, Mery. Beijo para os fãs. Ela manda beijos para os fãs. Aí explode a audiência. Aliás, a Mery está solteira? A Mery está solteira? O sonho da Mery era casar com o jogador de futebol. Você não tem um jogador assim... Que seja solteiro, viúvo... Tem solteiro, viúvo... Jogador viúvo é o mais difícil. Não, viúvo nem solteiro. O viúvo que está começando a carreira. Ela vai na base. Na base, é. Na base. Ela quer o rinco. Sub-17. Sub-17 para a Mery. Ela quer o Cristiano Ronaldo ali. O cara que... E aí, aí, aí. Ela está querendo demais, Mery. Agora, garotinho, me diga uma coisa. Quem que faz compra na sua casa? A sua esposa que faz compra? Minha mulher. Minha mulher. Você mora onde, Guaz Almeida? Eu moro aqui na Lúcio Costa. Aqui na Barra? Na praia. Eu duvido que você não tenha um supermarket perto da sua casa. Sempre tem. Sempre tem. É o que eu falo. É o que eu falo. É o que eu falo. O lugar está dominado. É o que eu falo. Está tudo dominado. Por que o supermarket faz tanto sucesso no Rio de Janeiro? Porque, olha, você vai perguntar. O supermarket é no Brasil todo? Não é no Brasil. O supermarket só tem no Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro. Mas, Serginho, por que o supermarket faz tanto sucesso? Porque lá tem o que é o seguinte. Tem qualidade. Tem o preço justo. Que é o que você busca. Você busca preço justo. Porque você está fazendo compra para a sua família. A sua família é uma coisa sagrada. Você tem que saber valorizar o seu dinheiro. E lá o supermarket enxerga isso. Fala, puxa vida, nós estamos vendendo para a família. Então, o seu dinheiro é valorizado. Lá, tudo é de qualidade e o preço é muito justo. Isso é que vale. Sim. E se você está aqui no QR Code, você vai fazer parte do Super Clube e Super Market. Super Market está aqui. O que acontece quando você está no Super Clube e Super Market? Tem ofertas, tem promoções do dia, tem receitas para você fazer em casa. Tem tudo aqui, todos os precinhos aqui das promoções. Você entra aqui, faz aquele cadastrinho básico. Depois, quando você chegar lá no caixa, dá só o seu CPF que o desconto chega. Fica tranquilo. Ah, deu lá o CPF e o descontão já na conta. Olha, agora está vindo aí o dia da mamãe. O dia mais sagrado que a gente tem na nossa vida é o dia da mamãe. Com certeza. É o dia da mamãe. O Super Market está com cada promoção para o dia da mamãe, porque eles enxergam a sua mamãe como a mamãe deles. Então, estão com um preço muito que vai caber no seu bolso. É um preço muito, muito barato para que você possa levar para a sua família, levar para a sua mamãe. E mãe sabe tudo, né? O que você mais gosta, o que você mais gosta. Então, a mãe sabe que comprar no Super Market é melhor. Vai lá fazer uma pesquisa, vai no Super Market, deve ter perto da sua casa. Entre aqui no Super Clube, você vai receber os benefícios, os descontos, porque Super Market... Peraí, eu soube que tem em Piratinga, tem em Itaipu, tem no Fonseca, em Barreto, tem no Lago da Batalha, tem em Sepetiba, em Engenho do Mato, em Maricá. Mandar um beijo especial para essa turma, essa turma que está sendo, o pessoal está elogiando muito, a turma de Piratiringa, Itaipu, Fonseca, Barreto, Largo da Batalha, Sepetiba, Engenho do Mato, Maricá e mais de 100 lojas no Super Market. Todo Rio de Janeiro está dominado, está tudo dominado. Vocês que tratam todas as pessoas como se fossem da sua família, porque Super Market é preço, é perto, é Super Market. Ô, garotinho, estamos finalizando aqui a nossa brinca. Olha, nós estamos aqui contigo, nós seguramos você aqui, são 11h25. Hoje já estamos, aqui é umas três horas. É que você já está adaptado aqui. Rapaz, olha aqui, o meu podcast, segunda-feira, é 10h da manhã com o Carlos Alberto Parreira, 5h da tarde com o Bebeto do Tetra, aqui no AGR Podcast Studios. Com conforto total, aqui no Lemônio Office, tem Manobrista. Manobrista. E se você precisar fazer também o seu trabalho aqui, a sua empresa, você gravar o seu podcast, aqui é o melhor do Rio de Janeiro disparado, cara. A luz, a qualidade das câmeras, cara. E não é só artista, pode ser corporativo também, a empresa que quer comunicar para os seus clientes e tal, pode sentar aqui. O Beto Guimarães, o Beto Guimarães, o Beto Guimarães, ele não é Cristo, mas está sempre de braços abertos para receber você. É verdade, é verdade. Você chega aqui, ele te oferece saladinha de fruta. Rui? É, com chantilly. Ele fala, você quer a saladinha de fruta com chantilly? Aí te dá um vinho branco. Aquela pipoquinha quentinha. Temos aqui um camarim maravilhoso. Está complicando. Você chega aqui no banheiro, a privada, já viu a privada que está aqui? Pô, tu é aquecida, né? Ela fala, é aquecida. Ela flutua, você senta e fala assim, uau, uau, trouxe do Japão. Isso aqui é outro mundo, meu glu-glu. Isso aqui é outro mundo, tá maluco? Vem para cá, vem fazer seu podcast aqui. É isso. As fotos estão abertas para você, aqui na GR. Segue, podcast, estúdio, está um sucesso. A Barra da Tijuca. E é o seguinte. E a palma para ele. O garotinho, o garotinho, o garotinho teve aqui, o programa dele está um espetáculo. Ele estreou agora o podcast, foi na segunda-feira. Cheguei. Trouxe o Romário, trouxe o Romário. E o Romário, agora está em todas as redes sociais, está em tudo que é jornal. Saiu na CNN. E segunda-feira é esse aí. Saiu em tudo que é lugar que o Romário fez uma declaração aqui para... Chamou o Bebeto de traidor. De traidor. Mas foi por causa de política. E como o Brasil está dividido, hoje o irmão deixa de falar com o irmão. Amigo de fraternos, amigos fraternos, rompem amizade. Ah, porque eu sou Bolsonaro, não é porque eu sou Lula. E o Romário e o Bebeto brigaram por causa de política, cara. Mas não foi por essa, não. A traição... Não foi por os presidentes, não. Foi por outra coisa. Foi um negócio de partido político, trocou de partido, apoiou o governador. Isso. Não foi o meu governador e tal. Mas na segunda-feira, o Bebeto vem aqui, vai se explicar. E eu vou tentar fazer a paz. Segunda-feira vai ser que... Já que Brasília não faz... Isso aí eu vou perder, porque, porra, isso vai dar uma merda. Se inscreve lá no Cheguei Podcast. Porra, está em tudo que é jornal, saiu em tudo que é jornal. É verdade, é verdade. Hoje eu vi no jornal, na televisão. Pelo menos eu cheguei, chegou chegando. Chegou chegando. Chegou mesmo, já explodindo. Chegou chegando. E o Romário não tem papa na língua. Não tem, não. E o Bebeto é um amor de pessoa. É, o meu querido. O cara dócil demais. Então é uma confusão, você não sabe nem para quem você torce. É entre o senador e o deputado. A gente torce pela amizade. Não pode misturar a amizade do Tetra. E bate bem, Rob. Não pode brigar. A gente torce pela amizade. Uma das maiores duplas do Brasil foi o Bebeto. Foi, uma das mais detalhes. O Tetra campeonato, a gente deveu muito ao trabalho do Parreira. Mas acontece que essa dupla aí deu alegria. Foi balançar a rede, cara. Exatamente. Não pode romper, não. Não, não pode. Tu lembra o Bebeto assim fazendo... Essa dupla, lembrou o Bebeto bem, nunca perdeu um jogo jogando juntos. Por que vai perder essa agora, cara? Vai perder essa agora. O Romário então chamou de traidor e ele vai vir aqui... O Bebeto chamou ele de esclerosado. De esclerosado. Falou também. Ah, chamou de esclerosado? É, no auge da... Naquela hora que a gente não pode falar do calor. A hora que a gente tem que silenciar. Eu quero ver se você vai conseguir fazer essa reconciliação. O grande desafio para mim, no segundo dia de Cheguei, é fazer a reconciliação Bebeto e Romário. Vou tentar. É isso. Você torce por aí, hein? Que horas vai ser o Bebeto? Cinco da tarde, Bebeto. Na segunda-feira? É, cinco da tarde. Inscreva-se no Cheguei Podcast do Garotinho aí no YouTube, gente. Vai lá. Ele fez o primeiro programa. Já deu essa merda. Imagina o segundo. Imagina o segundo que vai vir o Bebeto. O terceiro vai vir o Parreira. Não, o Parreira vem de manhã. Segunda-feira. Também vem de manhã? Vem de manhã. Já teve o segundo com o Fred. Eu fico aqui o dia inteiro. Segunda-feira, tu fica aqui o dia inteiro? O dia inteiro. Tu entra de manhã, tu entra de tarde? Vem pra cá, é. Puta, mano. Viu, Sérgio? O que você tá pensando? Tu vai juntar... É, ele é um garotinho, né? Ele é um garotinho. Ele tá te mandando um beijo especial, falando que, poxa vida, essa emoção deu tantas vezes, quando você gritava golão, golão, golão. É a graça dona da carcista. Carcista, hein? Carcista que bota no automóvel? Sim, sim, sim. Que bota... Você tem carro? Tem, pô. Ah, então você sabe o que eu vou falar. As pessoas estão roubando o carro, garotinho, em 30 segundos. Você para seu carro, de repente você volta, o carro sumiu. Você tá no sinal, o cara bota uma pistola e leva seu automóvel. Mas a carcista é a maior empresa da América Latina. É, não é, Rabelo? É, sim. A maior empresa da América Latina de... Proteção veicular. É assistência 24 horas. É proteção veicular. Se você tem uma moto, eu aviso, quem avisa, amigo, é, se você tem um carro, tá pagando o boleto do seu carro, que eu sei que você paga com muito esforço. Você é trabalhador, você tinha um sonho de ter um carro, você comprou o carro. Aí, de repente, vem o cara do nada, do nada, em 30 segundos, ele leva seu automóvel. Perdeu, perdeu. Perdeu, 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 maluco. Você fica pagando o boleto pra ele, pra ele ir passear, toma uma atitude, toma uma atitude, carcista é neles, carcista existe há quase 30 anos. Eu sei, da minha idade. Recupera, a recuperação, garotinha, mais de 95%. Olha só. Eu conheço a carcista, eu sei o que eu tô falando, a carcista é a maior empresa da América Latina de proteção veicular. Não perca tempo, se você tem uma moto, moto então rouba assim, ó, pá, leva a moto. E você fica, boleto 1, boleto 2, boleto 3, boleto 4, 36 boleto, 36 boleto, 36 boleto. Amigo meu perdeu a moto, três meses depois. Ficou pagando 27. Anos? Não. 27 prestações. O Beto Guimarães riu porque você não tem moto. E a pé? Você não tem moto, Beto Guimarães. Você não tem moto. Você tem avião. Carcista e proteste também tem um avião. Tem porra. Yaman, Burger Vibration também. Obrigado a Yaman, do Marcelo Antônio, que manda sempre os hambúrgueres maravilhosos pra gente comer aqui no podcast. Ô, garotinho. Ei, Serginho. Eu vou te fazer a última pergunta só pra gente finalizar, porque a gente segurou aqui muito tempo. eu quero que você diga 11 nomes dos maiores jogadores de futebol que você já viu jogar. Em cada posição. Em cada posição. Não, 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 não. Precisa de posição não. Precisa de posição não. 11 nomes. 11 nomes. Precisa de posição não. Esquece de posição. O maior goleiro que eu vi jogar na minha vida foi Manga. Goleiro Manga. Porra, goleiro do Botafogo. Botafogo. Tá lá no Retiro dos Artistas, nosso irmão Estepano, nesse ano, o acolheu lá. Tá vivo ainda o Manga? Tá, tá lá. Aí o Tua Ruda. O Estepano, ele tá no... Adotou o Manga, levou o Estepano. Parabéns pela atitude. Levou lá pro Retiro, tá lá o Manga no Retiro. O Estepano faz um trabalho maravilhoso. Oitê daquilo Estepano. Meu amigo, meu irmão. Outro dia eu doei umas roupas pra lá. Botafoguense doente. Vamos lá, Manga, Manga. Vamos lá. Manga, goleiro que você vai vir jogar. Boa. Vai falando. Na lateral direita eu vi Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto Torres. O capitão. É. Vai estar na sua lateral direita. E o Leandro também. Leandro do Flamengo jogou pra cara. Leandro, adorava ele. Leandro, então, vai ser o reserva do Carlos Alberto. O primeiro foi o Carlos Alberto, sem falar só o. Cada um tempo. Não vai na fase linda. O Leandro era um saqueirão. Eu me lembro o Leandro quando ele não foi pra Copa do Mundo. Ele era meu vizinho e eu fui na casa dele, meu irmão. Mas ali foi com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho também não foi. Tipo lá no muro. É. Tipo lá no muro, exatamente. Vamos lá. Carlos Alberto, Leandro. Vamos lá. Na zaga, Tiago Silva. Tiago Silva. Porra, olha aí, meu irmão. Tiagão, tá com a moral aqui com o garotinho. Garotinho não é boa não, hein, meu irmão. Não, Tiago Silva joga pra caramba. Joga, cracão, porra. E tá pra voltar pro Fluminense. Boa, Tiagão. Ele deve voltar pro Fluminense. Tiagão. Na quarta zaga, quem é que eu vou botar? Eu vou lá atrás, hein. É contigo. Vou lá atrás, não. Vou lá atrás. 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 Aqui é a seleção dos maiores que você vai vir jogar. Aqui é contigo. O Piazza. 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 Foi um jogador que o Zagallo improvisou. Em 70, é isso? Que deu certo. Em 70. Campeão de 70, é. Tava nascendo, tava nascendo. Piazza. Você não sabe nem quem foi Piazza. Não, mas eu ouvi falar, é claro. Ele era meio campo no Cruzeiro e o Zagallo o improvisou como zagueiro e arrebentou. Eu nasci nessa Copa. Eu nasci no dia do jogo de Brasil. O Zagallo inventou. Ele pegou os craques e botou cada um. O Zagallo era fora de série, rapaz. Nasci no dia do jogo do Brasil. Na lateral esquerda, o Nilton Santos e o Júnior. Puta, Nilton Santos e Júnior. Jogou muito, cara. Nilton Santos e Júnior. Júnior, aí vai ser cada meio tempo, joga um, né? Joga um, joga um. Júnior, Júnior, o capacete foi demais. Então, nós estamos aqui, ó. Os 11 jogadores que ele viu, os maiores jogadores que ele já viu jogar, foi Manga, até agora Carlos Alberto e Leandro, do Flamengo, dividido ali para Thiago Silva, Piazza, agora Nilton Santos e Júnior. O meio campo, o meio campo. Meio campo. Eu vou botar um meio campo que não é de contenção, mas só fera. Falcão, foi um jogador que jogou muito elegante. Falcão, porra. Paulo Roberto Falcão. Paulo Roberto Falcão. Zico. 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 Porra, é mesmo. Caiotinha de ouro. E aí, foram um monte. É. E... Mais um aí do meio campo da fera. Paulo César Caju. Paulo César Caju. Puta, esse era muito louco, engraçadíssimo. Muito, muito, muito. Porra, Paulo César Caju, meu. Porra. Peraí. Muita balada com o Paulo César. Com o irmão dele. O irmão dele faleceu, né? O irmão dele. Não sei. Paulo César Caju. Não, o Fred faleceu. Fred. Poxa vida, eu conheci o Fred. E num ataque, eu botaria Ronaldo... Fenômeno? Ronaldo no primeiro tempo, Pelé no segundo. Puta, Ronaldo. Na moral, o fenômeno. Claro, pô. Fenômeno. E o Romário. E Pelé no segundo. E o Romário. E o Romário. E o Bebeto. E o Romário. Você é aquele que vai dar uma confusão logo. Para dar uma merda. Não, se eu botar o Romário com o Bebeto no segundo. Para dar uma merda, tu lembrou bem. Você vai receber o Bebeto segunda-feira. E o Bebeto. Mas eu vou botar o Romário. O Bebeto vai estar assistindo. Espera aí, o Serginho. No banco. Romário um tempo, Bebeto no outro. Porra. E aí? Saiu bem. Saiu. Saiu bem. Eu falei para você que ia dar M. Eu fazia uma seleção assim de improviso. Ronaldinho Gaúcho não tinha... Ronaldinho Gaúcho jogou mais do que o Neymar. Eu falo isso. Os caras ficam... O Ronaldinho Gaúcho jogou mais do que o Neymar. Jogou mais do que o Neymar. Concorda? Jogou mais do que o Neymar. Um gênio. Ronaldinho Gaúcho. Um gênio. Ronaldinho Gaúcho é um gênio. Eu vi outro dia um vídeo do Ronaldinho Gaúcho. Eu vi um vídeo só de jogadas. O que ele fazia, né? Você tem miséria com a bola. O técnico Mário Jorge e o Lobo Zagalo. Zagalão. Técnico Zagalo. Zagalo. Agora, o Neymar, então, não entraria aqui no teu time? Nesse nível, não. Nesse nível, não. O menino Neymar... Eu acho o Neymar um cracaço, Neymar. Eu também acho, cara. Pessoas podem falar. Não, não... Mas, meu irmão, eu vi umas jogadas do Neymar. Meu irmão, o moleque... Não, ele é craque. Na época do Santos, então, o moleque fazia marcha. Ele passava no meio do... Olha, final de jogo. Fluminense 2, Cruzeiro 0. Ia-iê! Vai difusar! Vai iê-iê pra ele! Surtículo de coração. Sou do time todas as vezes campeão. Agora, com detalhe aqui. O Cruzeiro finalizou 23 vezes. O Fluminense finalizou 10. E ganhou o Fluminense 2 a 0. Finaliza, finaliza bem. Não, o que é o estilo do Diniz. Aí vê que posse de bolo... Foi o maior do Cruzeiro. Provavelmente, porque você atacou mais. Para terminar, você poderia fazer só uma narração, assim, como se você estivesse vendo um jogo, tal, pá e tal, assim, para... Vamos lá. Dessa seleção maluca que você fez aqui, sei lá e tal, alguma coisa que você inventa aí só para a gente terminar aqui. Olha a GR aí, garotinho. Lá vem pelas quebradas da direita. Lá vem o Beto Guimarães. Driblou o primeiro, o driblou o segundo. Tocou nas quebradas da direita. Um pouquinho na frente. O Serginho Balandro. Ele toca em profundidade para o Renato Cabelo. Vai marcar. Entrou na área. Tira o entor. Golão, 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 golão. Rê, rê. Renato, adeus. Ai, que alegria. José, caro, Zé Araújo. Que alegria, né, velho? Obrigado, obrigado. E aí, para a gente chamar o VAR. Chamar o VAR. Chamar o VAR. Chamar o VAR, não valeu. Não valeu. E peraí, está chamando o VAR, está chamando o VAR. E agora? E agora? Revisão do lance. Revisão do lance. Revisão do lance. Está confirmado, eu vou gritar de novo. Golão, golão, golão. Que maravilha. Que engraçado. Mas que voz maravilhosa. Serginho, obrigado. Você não perdeu a sua voz. Não perdi, não. A voz está linda, cara. Um dos segredos para você manter o metal ao longo dos anos é que eu nunca fumei. Isso já não altera o metal da tua voz. Segundo, que eu fiz canto durante dois anos. Você canta? A minha técnica é toda do canto. Do canto. Porque quando eu comecei a trabalhar, a voz metálica ajuda você também a colocar o médio grave e o agudo com mais facilidade, entendeu? Se eu tivesse a voz muito grave, seria muito difícil eu colocar os agudos, por exemplo, na hora do gol. E você não bota na garganta, é claro. Você bota na cabeça, porque se canta muito com a cadeia, com o nariz. Eu faço exercício. Gol! Não, eu faço... Se botar na garganta, eu faço treinamento. O Rabelo me deu um gol. Viu, Rabelo? No dia de jogo, por exemplo, um dia antes também, eu faço... Você faz aquecimento? Eu faço... Já fez fisioterapia respiratória? Já. Já. Eu faço permanentemente. Inclusive, abrindo toda... Conhece o aparelhinho? Respiram? Não. Eu faço com ele. Olha o que é. Eu tenho... Não, 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 não. Não, não, não. Não, a nebulização eu faço. Olha o... Você está com muita secreção. Olha o que é a vida. Mariana de Souza dizendo aqui, ó. Quando você começou a narrar, fiquei toda arrepiada. Meu Deus do céu. Os cabelinhos da minha perna arrepiaram todos. Bota aquela música aí. Você é demais. Porra, você é... Eles querem um momento picante. Você não sabia disso. Você arrepiava o cabelinho das meninas, porra. Essa voz me deixou toda arrepiada. Está aqui, todo mundo elogêndo. Agora, eu estou falando aqui, ó. Daniela Gurgel. Dá até vontade de chorar, ouvir a narração de José Carlos Araújo. Muita emoção aí, ó. Daniela Gurgel falando. André Bispo. Lembra a infância. O cara é profissional. Sensacional. Nádia Malévola, sensacional. Cleise Luiz, José Carlos Araújo. Concordo com você. Rondinho Gaúcho. Sobre Ronaldinho Gaúcho. É, sobre Ronaldinho. Aqui, ó. Cleise Luiz. Gol. Aqui, todo mundo... Todo mundo falando. Puxa, é o cara, é o cara. A melhor voz do Brasil. Olha. Olha só, olha, meu irmão. É verdade. Olha, que emocionante. Até me arrepia aqui com a narração dele. Olha, todo mundo aqui. Olha, todo mundo falando aqui. Pessoal te ama, hein? Pessoal te ama. Pessoal te ama. É isso que canta. É esse color. Tá o hilo que o Fluminense fez. Não, 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 não. Já o Fluminense ganhou? Já o Fluminense ganhou? Não, cantar o hino, eu não sei cantar. Não sabe, eu te ensino. Não, dá uma palinha, você canta. Canta, pode cantar. Então tá. Não, eu não canto o hino, não. Não, não é hino, não. Ah, tá. Então pode. Porra, cara, eu brinco de cantar. Eu não sou cantor. Tá bem, então é o seguinte. Mas vamos lá. Como nós somos agora? Presta atenção, presta atenção. O pessoal tá falando que você canta pra caramba. Então é o seguinte. Agora está no ar, pra terminar o The Voice. Se a gente virar a cadeira, é porque você tá cantando pra caramba. Exatamente, vamos lá. Capricha na tua música aí. Vamos lá. Vamos lá. Capricha aí, o que você quiser cantar. Sem acompanhamento. É capela. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Aê! Pô! Vai pro meu time! Cadê as palmas? Vamos botar pro meu. Que José Carlos, o nosso garotinho! Ele canta, ele narra, ele tá casado. Como é o nome da primeira dama? A Deise. Dona Deise, um beijo no seu coração. Você tem um narrador, você tem um comentarista, você tem um cantor, você tem um garotinho em casa. Ele faz tudo. Vamos aplaudir o nosso garotinho. Obrigado. Sucesso no Cheguei Podcast. Parabéns ao Fluminense, que ganhou de 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0 do Cruzeiro. Quem mais ganhou hoje? O Palmeiras. O Palmeiras goleou, né? O Palmeiras goleou. O Palmeiras goleou. O Flamengo ganhou. O Flamengo ganhou. O Flamengo ganhou. E amanhã, o Flamengo foi 2 a 0, né? É. Amanhã tem o Coritiba e Vasco, 7 horas e 7 e meia no Engenhão. Botafogo e Corinthians. E olha, o pessoal tá falando assim, ó, Serginho, Bad Pix, hoje eu ganhei um dinheirão. Você, você está me dando sorte, a Bad Pix está me dando sorte. Ganhou uma grana do Palmeiras. Ganhou uma grana do Palmeiras. Parabéns, Gluglu. É isso aí. Você acreditou na goleada. Valeu. Bad Pix é saque na hora. É Pix na hora e saque rápido. Agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Aqui é Império. Ao Mais Cabelo. Ao Supermarket. Ao Supermarket. Olha, dia da mamãe. Promoção lá. Vai economizar. E ao nosso querido Bad Pix. Isso. E mandar um beijo pra Bad Nacional, que você tá sempre lá. Bad Nacional. O Lucas Gazum, do Recife. É todo mundo da mesma família. É isso aí, tá todo mundo junto. Se você tá triste, garotinho, preste atenção. Se você tá triste, não fique triste. Não fico triste. Porque o homem não morre quando ele deixa de existir. Não quero ver você tão triste assim, já dizia o rei. Ele só morre quando ele deixa de sonhar. Sonhar. Se inscreva no canal pra nos ajudar. Estou esperando a sua inscrição. Obrigado. Mais um sempre aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.